Como você está hoje? Como você está amanhã? Como você está amanhã? Você pode me ouvir? Você pode me ouvir? Está todo mundo aqui? Está todo mundo ok? Está todo mundo malacado? Malacado? Oh, é só o medo da dor. É uma coisa muito errada. Estou achando que eu fui abusado. Ele fez alguma coisa diferente, amigo, desse seu dente, viu? Pois é, não era para estar doendo assim. Vamos ficar todo mundo quietinho aqui, porque se tem o meu filho, o Boca vai querer pegar na salsa cheia da gente, né? Boca, meu menino! Cadê o Boca? Ele começou a assistir a live, ele está aqui na sábado, ele não está falando, está com vergonha? Estou aqui, estou aqui, amigo. Estou aqui. Não estou com o seu menino, não. Está articulando. Rapaz, olha, eu vou ficar quieto aqui para a gente não brigar. Para não ter aquela briga de áudio, para não ter aquele... Tem um áudio aqui, tem um áudio aqui, ó. Tem um áudio aqui também, ó. Pau no cu. Está vindo vingativo. Começou a live já? Começou, amigo. Deixa eu só divulgar a live aqui no app. É, estamos aí. Malbec. É que é feio, né, velho? Eu sei que você está me paquerando, Jim. Pode falar, pô. Sabe por que está começando a lotar cada vez mais as lives do meu filho aí? É que ele está divulgando os grupos LGBT. Seu áudio. Ah, mega. Aí ele coloca aquele áudio que ele está com vontade de beijar a boca de homem. A galera cola nervoso. Papai, não, bota esse áudio aqui, esse áudio aí. Até eu gostei. É tão imundo, velho. É tão frio. Tão uma puta a vontade que os caras fizeram que eu achei ele o caralho, velho. Deixa eu achar ele aqui. Mas está lá no Watts. Não, mas eu tenho aqui, mano. Eu tenho no database de áudio aqui, velho. Esse áudio é muito bom, velho. Os caras são zoeiros demais, né? Os caras falaram, eu falei, vou selecionar três áudio do Victor para deixar na loja. Ah, puta, a hora que eu vi esse aí, meu amigo. É, esse mesmo. E esse royalties? Por que eu não ganhei royalties em cima dele ainda? Que é isso, homem? Espera aí. Nada que o processo não resolve. Eita. 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 Tô querendo beijar a boca de um homem, viu, Alexandre. Ooooooooh. Tá vendo aí? É. Caralho. Tá vendo aí? Cê é um caralho, né, velho? É muito natural pra ser montado e não é possível. Ô, Winton, por que você falou isso, velho? Você falou que você quer, eu acho. Eu falei, Alexandre, você tá querendo beijar na boca de um homem. Aí os caras cortaram, pô. Ninguém, coi, não foi isso, não. Ai, vim. Tá muito bem feito pra ser cortado. Leva mal. Eu também tô achando, cara. Tá muito profissional. Cês tão querendo alguma coisa e tão com vergonha de pedir. É isso aí que eu tô achando. Alô. Opa. Sua bunda. Sua bunda azul. Daqui a pouco eu vejo os comentários aqui, Felipe. Deixa eu só organizar o bagulho aqui. Mandar o... Divulgar live no Facebook. Pra gente ficar hostil. Ficar esplendido, né, pai? A gente tá fazendo muito barulho, avisa que eu abaixo um pouco aí. Já deixa eu não puxo o toque aí, que o seu fone aí é uma desgraça, né? Tá bom. Hoje a live é de Tekken, né? É, exatamente. É, então hoje cês vão aprender como é que cria sala e... Rostei os outros. E como joga, né, amigo? Não, como joga é... Mais ou menos, né, amigo? Como joga é... Mais ou menos, né, amigo? O Vitor podia escolher um jogo. Pelo menos ele soubesse jogar um pouquinho, né, velho? Aí foda, amigo. Vou jogar o quê? Dama? Dama, né? Nem se você jogar, velho. Paciência, Devils. É por quê? Sabe que é assim, por exemplo, velho? Joga jogo bom, Vitor. Tem Mu Legend aí que deu origem ao seu nick aí, pô. Ah, aí o Jimmy vai ficar puto, ô, Vitor. O Jimmy fica puto que fala de Mu. Não, ele pode falar, pô. Tem gosto aqui nem braço. Tem Diablo 3 aberto aqui. Porra. Zumbi de cueca. Aí dentro a Mega. Então, vou mandar um pau no cu da galera que já tá aqui na live, hein? Só vai te pedir uma vez, meus filhos. Comprando uns itens na Action House aqui, Jimmy. Na moral. Compra aí, pô. Eu entrei na loja Platina lá. Oh, brincadeira. Silêncio vocês aí, por favor. Obrigado. Mandar um pau no cu do Jimmy Silverleaf, do Zibiti, o Mamadou Manuel Júnior, o Laurício Magela. Tô jogando, não, Magela. Mandar um pau no cu do Rafael, o 720, do Picholeiro Chamato Papaco, do Sir Lewis, do Companhia Belo, do Diego Ribeiro Boy, do Lucien Oliveira, do Victor João. Muito obrigado pelo subduelto, do Elton Medeiros, do Rocha, do Flávio Santos, do Cavadeiro do Forró, do Gubong, do Dark Lord Sirius, do Radaz, do Antiotaco, do Dead Sun, do Ceará, do Capitão do Mato. O Mamadou Sujo, do Renan Morales, do Rooker MV, do 8-8 Munim, do Oz e PVR, do Atla, do Alanzuro, do Degrês Chupacu, do Sifte, o Mamadou. Eu quero você aqui, Sifte. Vou foder a sua vida, hein. Mandar um pau no cu do Jackson Afastada, do Stigian, do Lucien Oliveira, do Infamous, do Piolho Doido, meu amigo, aí dentro. Mandar um pau no cu da... Opa, rapaz. Apareceu meu nome aqui sem querer, quase que ri, hein. Mandar um pau no cu do Fast SMK, do Lur90, do Bruno DK11, do Alisson BFB, um pau no cu da galera do Curitiba, um pau no cu da galera do Lur com força. Não. Porra, um cu do SMZ. Hum, nada, amigo. Nada disso, né. É, você tá quase lendo, amigo. Então, e aí? Como é que vai ser? Vamos criar sala, vamos criar um torneio? Não, eu creio que torneio não. Eu vou criar uma sala normal. Porque torneio... Torneio tá dinheiro, rapaz. Torneio demora demais, velho. A galera demora pra chegar. Então, a gente já vai... Jogar aqui. Online. Vai explicar isso. Criar a sessão. Qual o nome da sessão? O nome da sessão é... Espírita. Dedo no cu e gritaria. Achar... Achar jogo normal tá massa? Tá fácil ou não? Rapaz, faz tempo que eu não jogo. Só achar que o nome da sala vai ser amor, não vai ser paixão. Paixão. Essa é a sala. Deixa eu ver aqui. Idioma, área, igual a mim. Idioma, qualquer um não. Igual a mim também. É... Deixa eu ver aqui. Conexões... Não, tá... Você colocou atraso na live, de propósito? Não. Por ser jogo de luta? Não. É buga do... Do Twitch mesmo. Não adianta não, pô. Colocar atraso não. Jogo de luta é besteira. Número de rounds... Limite... Número de passos participantes... Só pode seis... Vagas privadas... Então vamos lá. Criar a sessão e vamos aloprar. Eu quero ver vocês aqui, amigo. E aí, Carizo. Como é que você tá, meu fofo? Zumbi de cueca aí dentro, filho. Fala, Devo. Fala, Devo. Você tá o tempo todo falando aí. O que você quer, filho? Eu vou entrar aí vocês cedinho. Nada disso. Porra, é 160 reais o custo do Tekken, é, velho? É, amigo. Tu não tô... O teu nome não era Pedrão... Ah, o teu nome é Pedrão na Twitch, né? É... Eu tô querendo comprar também, pra zoeirar aí. Pô, me amarra em Tekken, mas... 160. É, 160. É pesado, amigo. Vai tomar no conto, Otaku. 106 na G2A. Eu me amarro na bondinha do Vitor. Não. Ué, se eu tivesse 100 reais hoje, eu tinha comido uma pizza ou um McDonald's, velho. Olha, tá vendo aí, velho? Que bicho otário. Tá mal, né? É comida, pô. Comida é necessidade básica. 100 reais num jogo. O Vitor gosta de comida. É que ele... Ele não comeu McDonald's hoje porque gastou na expansão do Diablo 3. Não, na expansão do Diablo 3 eu comprei no tempão, pô. É porque eu vim lá do Nordeste. Aí lá você... Comida é em jogo. A comida sempre vai ganhar, né, pô. Não tem... Ah, entendi, velho. É tipo você aí, né? Paraíba, né, Vitor? Esse Tekken é patrocinado por quem? Pães Belavita e MRJ Sistemas. Seguido da Vitrax. Vidro é coisa séria. Tá porra de que esse cara... Essa daqui é pra você, ó. O meu recado pro céu. Tá ruim, velho. Dá pra ouvir não, viado. Tá ruim. Pois é. O áudio ficou meio pra baixo aí. Criou expectativa aí. É, você só deixou a gente com hype, velho. Eu vou comer teu cu, basicamente. Nada disso. Ah, bicho. Botou o teu gorrinho azul do amor. Tem até que costumizar meu personagem aqui, velho. Pra ver como é que a gente faz. Quem que tá jogando aí contigo aí, Vitor? A bichona. Qual delas, né? Generalizou. O... O viado do Devil Slayer. Tem um... Como é que você mandou um e-mail pra... Essa porra pedindo pra criar um gorro azul, velho? Não, já tinha, velho. Sem pedir, velho. Fala a verdade, pô. Só pode que é muito escroto. E ela puxa o cabelo e o gorro não sai, não, velho. Tá zoeiro, hein, pai? Tranquilo, pô. Somebody died, hein? Somebody... Pô, moleque! Pô, moleque! Pô, moleque! A minha clipe tá atrasada, velho. Pô. Chabou o Guedes aqui, a nega. Somebody died, hein? Alguém tem que... Alguém tem que ter respeito aqui, né? Ai, finalmente! E tu ganhou um round mesmo? Oh! Tenha medo. Alguma coisa vai acontecer de ruim hoje. Ainda bem que amanhã eu não trabalho. É? Nem eu. O chute tava defendendo, velho. Tá porra que isso? Eita! Porra! Dois socão, viado. Tá, é um delay tá monstro. Tá, tá foda. Agora diminuiu aqui. Tava, mas agora diminuiu aqui pra mim. Não, quem tá avando sou eu, Vitor João. Fica tranquilo, velho. É, frontalzão monstro. Quem dá... Quem dá azar pra mim é o Cavalho, velho. Tá porra, não. Se o Vitor ganhar é o bicho. A janela tá tudo fechada aqui em casa, as porras. Rapaz, na moral. Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim. Eu pergunto o que é esse cara, mas ninguém me respeita. Não sei porque ninguém me respeita, velho. Perfete, viado. Agora que chegou, vai tomar, velho. Eu perdi moral depois dessa merda. Eu queria entender. Cara, você perdeu. Peraí, foi o perfect, velho. Perfect. O viado não ganhou em volta, velho. Peraí, pô. Deixa eu botar o cinto de segurança aqui, velho. Eu queria entender. Você vai usar o pino de segurança da cadeira aí, hein, Jimmy? Lá nele, ó. Vai ser mal criado. Carvalho, já chega aí. Carvalho não tá aqui, não. Eu mandei mensagem pro Carvalho, velho. E eu espero que ele realmente não chegue. Ah, não vai dar pra mim, velho. Pô, amigo. Só porque eu dei um perfect hoje, você não vem? Filho de uma puta. É, o bicho ganhou mesmo. Você deixou, né, velho? Ele tá comentando o melhor de deck, velho. O bicho tá voando, velho. Nada, tudo bem mesmo. Ganhou e ganhou os três, velho. Não, o Vitor mandou... Fiz da zero ainda, velho. Deixou, deixou. Deixou não, pô. O Vitor mandou um áudio no zap pra mim, falando pra colocar o gol e deixar ele lá. Nada disso, amigo. Primeiro de roda. Perfecto, amigo. Agora você pode... Nada disso, Lorde Seed. Vai tomar no cu. Fala Mortal Kombat no PC. Eu vou fazer depois, velho. Porque eu não me amarro tanto no Mortal Kombat, velho. Eu prefiro muito mais o Tekken, tá ligado? O Tekken é um jogo que eu consigo jogar no Mortal Kombat não, né, velho? Mortal Kombat é foda, velho. Os caras dão uns combos muito malucos, umas loucuras do caralho. A Mortal não tem muito, não. Aí dentro, muito obrigado pelo sub. Cara, o Mortal Kombat eu prefiro os antigos, velho. A época do Fightcade, do Super Nintendo, tá ligado? Eu acho do caralho que ele dá. Aí eu acho o Mortal Kombat decente assim nova aí, pra mim não... Não, do Super Nintendo não. Da máquina, né? Super Nintendo, Swore, Fight. Tá louco, amigo. Rapaz, fala o que é essa lenda que quem dá perfect também dá o pão. Ainda bem que eu sou ruim, amigo. O cara é desse? Uhul. Você tá indo no barbeiro fazer a barba ou o que é que tá rolando? Vem em casa mesmo, velho. Mas você gosta que corta na frente e pica atrás, pai? Seu cu. É meu. Vai ser só a cotovelada na boca, velho. Só aqui, ó. Que nem... A banheira que nem bandido, velho. Aqui, ó. Na boca, na boca. Cala a boca. Arrum, filho da puta. De novo, de novo. Cotovelada na cabeça, na cabeça, velho. Só pra você saber que quem manda aqui sou eu. Gustavo é nervoso, amigo. Eu ia acreditar, velho. Dedo no cu e gritaria com esse rapaz mesmo. É, rapaz. É, rapaz. Que porra. Os diabos ganham, ó. Esse cara ganha de mim, amigo. Minha honra foi... Pô, e esse combo aí? Foi combo. É o combo do mela, baby, bitch. Caralho, deve ser muito grande de vida. Tô achando que agora... Tô achando que agora eu perdi, hein? E pegou! Ele pegou na minha canela, bicho. Que mentira do caralho. Eu sabia que você ia falar isso. Mentiroso. Filha da puta, meu irmão. Mas tá tranquilo. É pelo de roda. Caralho, tá muito atrasando aqui. Nossa, esse combo foi bonito, velho. Mas tava com o Egg aqui, mano. Eu tenho uma teoria que o Victor só aperta qualquer tipo de botão, tá ligado? Pra jogar esse jogo. Você não tá ouvindo barulho? Pode ter certeza. Tec, 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 tec. Tec, 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 tec. Tec, 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 tec. Quando ele perde, me tira. Eu achei claro, Scalibur. Eu sou o melhor do mundo. Ele tá com a camisa no dedo pro legado. Vai dar vontade de comprar esse jogo só pra... Bater esse fudu da puta azul aí, velho. Olha isso, que sujo. Não, mas voltou normal. Tá tudo certo. Tome na boca aí, bolsa. Caralho. Nossa, Mega. Acabou. Pera aí, agora fudeu. Agora acabou. Nossa, velho. O meu também tá atrasado. Vai se fuder. Se fudeu, mundo azul. Pô, Jorge. Dá um f5 aí, pô. É, aqui tá na moral, velho. Nossa, o cara nem caiu. É, velho. É por isso que eu não gosto desses jogos. A verdade é essa, velho. O cara nem caiu no chão, pô. O bicho já 74 hits. É, mano. Porra. O cara bate na perna, bate na bunda, bate em tudo quanto é canto. Ele dá um chute no pé e a molequica lá no teto. É. Ó, chamou na títia. Filha da puta me pegou, amigo. Cadê, porra? Você é um ladrão, velho. Você é um ladrão. Ele só dá golpe baixo porque ele sabe que golpe baixo é a única coisa que eu apanho nessa merda. Filha de uma puta. Você é um merda, Cilarão. Você é um cuzão. Só perde aí e fica de boa. Nada desse, amigo. Eu ganhei a minha. Eu ganhei a minha da noite, velho. O importante é que o pessoal não falar. Pô, você não vai ganhar uma. Eu ganhei, porra. Eu tô aqui. Eu tô bem. Amigo, é aquele clipe da sua infância aí dentro, Excalibur. Faça de mortal combate na próxima. E não esquece de chamar o Gilson. O Gilson, ele... Quando eu tinha mudado a votação, o Gilson tava animado pra jogar. Pra mamar o meu peru. Pô, amigo. Eu tava ganhando, amigo. Eu tava ganhando aqui. Mas o Sidious, o bagulho... Ele bugou, porra. Ele mentiu pra mim. E o Victor, a gente é dupla dos caras que jogam mal pra caralho. É tipo aí, velho. Não tem nenhum personagem que lute jiu-jitsu aí, não, pô? Tem, não, velho. Cara, tem uma que faz um... Eu não lembro o nome dela. Parece que é a Nina. Que o especial dela, ela dá um triângulo... Engata o cara no triângulo e dá um armlock no cara, velho. É dar uma famosa chave de buceta, né? É, nesse naipa aí, velho. Pergunta pro tático gay, mer... Você já escolheu o nome pra guilda? E se você vai jogar com ele? Amigo Diego Ribeiro, eu não pretendo jogar o Mo Legend, não, velho. Eu perdi a vontade de jogá-lo. Nunca... Na verdade, eu não tive vontade. Aquela vontade gritante de... Ah, eu vou jogar o Mo... Não tive, não. Pra mim, é um jogo qualquer, tá ligado? Então... Não tenho pretensão. Eu queria jogar o Mo Antigo. Eu tenho vontade de jogar o Mo Antigo, velho. A gente podia fazer uma zoeirinha no Mo Antigo, velho. Aí é zoeira, amigo. O Mo Antigo é pra camarada, velho. Ó a tetinha, Victor. A tetinha da Mirabicudinha. É, coisa... Como é que funciona o simbólico que você colocou aí, Victor? Todo mundo contra você? Não. É... Quem perdeu vai pra fila, filho. Aí os caras que vão ganhando vão ficando lá no bagulho. Mas por que você já tá jogando de novo, então, se você perdeu? Não sou eu não, filho. É ele, é o Aloni, amigo. É o Ciri Aloni, filho. Encontra o Raoni. Ele tá no... Ele tá no react, gente. Eu tô no... No bagulho aqui. Tá bom. Então agora você tá assistindo a sua live. Exatamente. A gente tá fazendo a live. É. Live de react. Então me assistirem. É o... Simulador de react, amigo. Direito autoral aí do Boca. É o que eu falei no início, pô. Vocês vão aprender hoje como é que cria uma sala. E... Como é que perde e assiste, pô. Pois é. Eu vou mandar a polícia fazer uma roda perto da sua casa pra dar um baculejo. Que é isso? Reaction. Você põe o gol... Pra ter sempre uma bola batendo na sua bochecha. Nada disso, Jeff. Vai tomar no cu. Ô, Laurício Magera. Pode rolar não, amigo. Eu botei música na live de ontem. E nem no YouTube eu consigo upar, véi, a live. Só pra você ter noção, véi. Pô, e a live ficou estranho. Procurar lá eu não vi. Eu achei antes, mas o YouTube removeu. Exatamente, véi. O YouTube é muito chato, velho. Porra. Ela ficou bloqueada, pô. Em 217 países. Eu não sabia nem que tinha tantos países assim nesse mundo. Eu também não. Foi tanto país que eu destaco com a porra, meu irmão. Tanto país assim que foi que eu fiz. Pior que a live foi massa, né, véi. Foi. E aí, Lucatiel. Tudo tranquilo, amigo. Joga o jogo do Rambo. Rapaz, eu lembro que na época o Zangado fez o jogo do Rambo. Ele fez a primeira meia hora. Ele não aguentou fazer a meia hora. Ele só fez 16 minutos de vídeo, véi. É muito ruim, véi. O negócio tava ruim, véi. Tava ruim pra caralho, véi. Mas feio que... Oh, o Ricardito F. Por que que você deixa os outros te baterem que nem cachorro, né? Não, amigo. Eu não deixo pra ninguém fazer isso, não. Você é doido, é? Rapaz, eu acho massa essa... Essa vagabunda aí lutando. Puta que pariu, véi. Só tem que aprender a jogar com ela na moral. Essa vagabunda é a luta Bajin Kwan. Bajin Kwan? É... Pensei que era Muay Thai, amigo. Pelo bicuda, burro na cabeça, controvelado. Um no dente, cê é dois a parte. Joga Getting Over With Bennett. Foddy. Que pôde jogo é isso aí ontem, Otaku? E aí, Trollman, como é que cê tá? E aí, Rocha? Vai se foder, amigo. Agora que eu não tô jogando. O mangá do Rokuto no Ken vai ser publicado no Brasil ano que vem. Rapaz, eu tenho que ler... Tenho que começar a ler o Rokuto no Ken, véi. Eu comecei a ler, eu acho que um... Só uns cinco capítulos só, véi. Depois eu dei uma parada. Tô terminando agora o Yu Yu Hakusho. Na verdade, eu tô... Uns cinquenta, eu acho. Yu Yu Hakusho é zoeiro, né, rapaz? É, é bom pra caralho, véi. Falou que quem tá no Miura e o mangá do Yu Yu Hakusho é o mesmo cara. Porque quando ele cansa de fazer berserk, ele faz Yu Hakusho e vice-versa. Quando é que vai sair o momento de felicidade do Cuphead? Cara, aí é com o Kamato. O Kamato tá terminando o Dark Souls e ele já vai iniciar o Cuphead. Parece que ele já pegou os tempos até o... Perto do trinta, véi. Você tem que ler o... O 20th Century Boys. É do mesmo autor do Monstere. Eu já vi, já recebi essa indicação aí do... Do... Do rapaz do século 20. Mas eu não cheguei a ler ainda, véi. Acabei de chegar do Enem. E aí, como é que foi a prova lá do Enem, ô... Muito obrigado pelo sub. Cara, Claymore eu cheguei já a ler. Eu já li a... Já li o mangá. Achei bom pra caralho até certo ponto. Fiz até um vídeo sobre isso no Mundo Azul. Meu amigo Tego Zirilano. Patrocínio da Live Pans Bela Vita e MRJ Sistemas. Juntamente com Vidros Vitrax. Ô, Claymore. Tá na hora dos caras pagando a ser, viado. Mas os caras tão pagando, porra. Tão pagando mesmo? Não pelo Youtube, né? Já dei uma olhada no Inuyashic. Amigo, Inuyashic eu pretendo ler. Eu sei que é do mesmo criador do Gantz. Mas... Eu ainda não li. Porque justamente eu não quero ler muita coisa ao mesmo tempo, véi. Quero terminar de ler uma coisa pra começar a ler outra, tá ligado? Como é que é o nome dessa personagem aí que tu tá jogando mesmo? Josiane. Não esquece do Uzumaki. É, Garof. Você me falou do Uzumaki também. Snake Eyes. Mulejo ele não pretende jogar não, véi. Só não gostei do final do Claymore. Achei mó chato. O final do Claymore vai cair naquela coisa que o Capitão do Mar tava reclamando na live passada. Que era a questão dos clichês. Que foi um dos maiores clichês que eu já vi do universo. É... Pô, ele teve um desenvolvimento muito do caralho, tá ligado? Que eu achei. Ele tinha um ambiente muito bom pra ser explorado. E ele não foi explorado como deveria, na verdade, né? Eu achei... Eu acho que... Acho que deve ter apressado o autor, como sempre. E ele deu aquela... Ah, véi. Termina essa porra aí, foda-se. Victor. Diga, amigo. É... Grande pra caralho, porra. O cara bate e bate e tem a mesma coisa que nada, véi. É, amigo. Brincadeira, porra. Ô, Victor, você coloca o acento no pênis? Oxi... Ah, se eu... Se eu cu... Ele tem que fazer umas coletâneas desse trucazinho. Se eu cu, velho. Eu sou doente, cara. Eu quero ver se o SIFT agora vai ganhar. Porque o SIFT na live passada de Tekken tava zoeiro, né? Botando pra roubar no pessoal. É, amigo. É, amigo. Tem uma coleta aí no Discord, ô, Jorge. Tem o... Os clipes da live aqui, Jorge. O... A salenda e clipes da live. Só de putaria. Ô, Tassu... Ô, Tassu Lua. Eu tô... Eu tô querendo ganhar, né, amigo? Mas tá difícil. Os cabos parecem que tão arrangando todo dia. Olha aí. O rapaz que ganhou de mim foi de perfeito. Ladrão. O cara é zoeiro, mano. Dois dedos. Caralho, meu Discord bugou, velho. Tomar no cu. Rapaz, o SIFT se ganhar é God, viu? A vida é uma pica grossa no cu, amigo. Ô, gente. Já cheguei assim, rapaz? Como é o negócio aí? Alguém já conta esse negócio aí. Alguém já vem clipando, amigo. Por favor. Eu nem terminei de falar e já aconteceu esse trocadilho aí. Os caras clipam tudo, mano. Perdeu uma. Ô, uma dessa então, amigo. Uma dessa aí. Só foi de presente, amigo. O pior de tudo é... A minha... A minha net caiu. Não. O meu Discord bugou. Eu voltei. Já voltei nessa parte ele dizendo esse negócio aí. Que negócio, mano? O negócio aí do não sei o quê. E rola não sei aonde. Aliso do caralho, olha lá. Rapaz, o SIFT vai perder, SIFT. Não admito, não, que você perca, não. Se você perder, você não é meu menino, não. O Zé Davi. Ele fica pelando, porra. Ele deixa o cara ganhar um aí e começa a pelar, ó. Aí, foda-se. Você vai ver agora. Ó. Eita, porra. Jimmy, melhor comentarista de luta no Brasil, amigo. Ele tá se perdendo, alimentando o preso. Eu vou pegar os áudios do... Vou pegar os áudios do Jimmy e botar em cima de UFC, tá ligado? Perdeu, perdeu. O SIFT perdeu. Ixi, quase, véi. Perdeu, que imbecil. Pala no cu. O SIFT, você é um merda, véi. Joga extinta e cinco, não, amigo. O Rabugento, eu não costumo jogar Street Fighter, véi. Eu não sei jogar Street Fighter, véi. Na verdade, eu não sei jogar porra nenhuma, né? Mas... Eu sou... Dos piores, eu sou melhor no Tekken, né, véi. Qual as expectativas pro God of War? Não, não é dos piores. É menos pior, no caso. É, né, véi. Tirando assim... Quais são as suas expectativas pro God of War? Muito obrigado pelo sub. Eu não tô colocando expectativa nenhuma, véi. Pra mim, vai ser um jogo como qualquer outro. Logicamente que é um God of War, né? Sempre espera que vai ser um jogo bom. Mas eu tô naquele naipe de... Ah, véi. Se for bom, tranquilo. Se for ruim... Não faço questão de ser bom ou ruim, não. Tá ligado? Eu não jogo. Se for ruim, eu não jogo mais. Pretendo fazer live de LoL com os inscritos? Pretendo sim, Lord Zero. Pretendo sim. Você curte Dragon Age Inquisition? Se sim, pretendo fazer live? Cara, eu já... Eu recebi... É... Muitos comentários positivos em relação ao Dragon Age novo, né? E... Mas eu não tenho vontade de jogá-lo, véi. O Capitão do Mato já fez o serviço sinistro aí já, hein? Já fez aquele autoestido a dar amizade, amigo. Vacilou... Boa noite, amigos. Boa noite, filho. Boa noite. Vacilou... O bicho mamba, né não, Capitão? Nada disso. Poxa, o cara querendo lhe ajudar, o cara falou... Eu errei. Quem luta a Bajincon é a Michelle Chan. Essa mina aí, ela luta a Escrima, que é aquela arte marcial lá, é... Das Filipinas, ó. A arte marcial da Filipina. Eu acho que ela é assassina, não é a... É legal o bicão da teta aí. Rapaz, se ela for assassina, rapariga, o que for, não tem problema não. A bicha tem um peito grande, tem. Pistoleira, né? Como sempre, essa live é mutada pra mim, não tá entendendo. É só na tua live, Vitor. Sério, velho? É, uma das lives dos outros eu pego o som normal. Parece que é uma sexual não funciona, né? Tem quase 300 países aí. É, Interpol, né? É, linda. 217 países. Depois eu vou ver a lixa de países no mundo pra contar se realmente tem 217 mesmo, porque puta que pariu, velho. Procura esse imbecil azul com o gorro. Ô, Vitor, eu tinha feito uma montagem aí de uma música. Mano, os caras bloquearam no mundo todo porque a Bandai não liberou o bagulho de um filme deles lá de Tekken, mano. Tipo, whatever. Mas é assim mesmo, velho. Só um chetinho. Ô, ô, Kruxupaku. Eu... Eu tenho uma jogatina de Fear que está inacabada com o Alcides, velho. Tô terminando uma de lá, mas tô chegando Tekken aí. Ai, tomar no cu, Kritzugu. Você vai me dar o popota aqui. E aí, Divinex, como é que você tá, meu fofo? Deixa eu ver aqui. Que raiva do Shingek. Cara, o Shingek eu tô pra ler o 98 e 99 ainda, velho. Você comeria um Traveco na baixa? Não, amigo. É foda, né? Duvido. Também. Mentir não, Vitor. É feio mentir. Rapaz, eu não comeria Traveco não. Você é doido, velho. Ai, idiota. A gente já teve uma conversa, só umas conversas sobre isso e não foi bem isso que você falou, não. A gente vai tomar no cu. Não. Mas hoje em dia faz até medo que eu possa sair com a Chuchu, com a gata do caralho, e o cara tocar aquela ideia massa, papá, quando chegar na hora H, aquele volume do amor, aí fodeu. Mas você ainda assim, você vai se sentir atraído. Você faz o quê? Amigo, vamos embora. Você é doido, velho. Vira a bola e superou o esquema. Obrigado pelo sub, Biel. Dois meses de subscrever em um conjunto. Me dá o cu do aniversário, nada disso, Biel. Vai tomar no cu. Olha lá, o especial dela não tem como defender se o cara acertar um hit. É tipo aqueles dos hitfighter que você acertava. Eles são assim, pô. Quando o cara fica com a barra baixa, o HP fica meio vermelhinho, tá ligado? Piscando. Aquela barra ali, se você usar o especial, se pegar, arranca um dano do caralho, velho. Não, pô. Mas a questão é que sempre que eu via, o cara dava o especial e você conseguia defender. Esse último agora, ele deu um hit, tirou a defesa do cara. Enquanto ele tava com o hit, que não tinha como o cara defender, ele deu o especial, sacou? Sim, sim. Mas tem todos os especials sem defesa, pô. Quando é que vai fazer live de novo? Não sei, velho. Você torce pra que time? Cara, eu não... Eu já gostei de futebol. Hoje em dia eu não gosto mais. Eu torcia pra o CRB, que é aqui de Maceió. Mas eu não... Hoje em dia, o futebol pra mim é aquele esporte que tanto faz como tanto fez, tá ligado? Eu gostava pra caralho desse jogo da seleção. Hoje em dia, não faço a mínima questão. Porque o jogo da seleção tá ficando uma merda, velho. É melhor você assistir os caras jogando bola no meio da rua do que assistir o jogo da seleção. Xenidas contra elas. Tem garotinho jogando. Me tira uma dúvida aí, Victor. Os russos também estão jogando aí? Não, não. Russo dessa vez já não. Vodka tá fora. Russo. Vai tomar no cu, Flávio. Filho da puta. Pô, mas o cara é zoeiro já, mano. Aí é complicado, é mega. Você curte jogos de estilo corrida, simulador de carro? Cara, jogo de corrida eu não sou chegado, não. Os únicos jogos de corrida que eu gostei foi um do PS1, que era o Need for Speed. Eu não lembro qual era. A galera até falou, velho. Alguma coisa Stakes, velho. Não lembro. E o outro era o Burnout, velho. Era do caralho, velho. Que você jogava e destruiu os carros. Você destruiu os carros durante a corrida, era doideira pra caralho. O Biel falou que o Caio saiu da sala do Iago. What? What the fuck? Enfim. Eu vou já não é o Caio. Ô Victor, se liga na minha nova técnica aqui de vencer a batalha. Espera aí. Eu tô tentando colocar o negócio aqui no fone. O cara tava perguntando se tu ia fazer uma live da acusada. Não, amigo. Que live da porra é essa aí, velho? Tá doido? O live do Piru na tomada, meu. O live da porra é essa, velho? O live tá estranho. Poxa, viada. É o teu fone que tá fazendo esse barulho. Tô pensando que o meu vai tomar no cu. É, amigo. É só você que tem um astro não, filho da puta. Vai só eu ter autávulo escrito? Não, amigo. Que isso, velho? Que porra. O bicho veio sensual, hein? É, amigo. Que estratégia. Se a auta não deu certo, né, mano? É. Tá apelando, hein? Abre a perna e dá um chute alto pra ver se engana o inimigo, né? É, amigo. Usurar o esquema. Uh, baby! Ah, agora tá zoeiro. Já sacou meu esquema já, amigo. Agora já era, filho. Ele só vai pegar você pelas pernas aqui e já foi. Ganhou. Ah, Megan! Filho da puta, velho. Perdeu. Ó aqui, otário. Deixa ele puxar o toque aí arrombado. Ah, é. Peraí. Vamos lá, né? Termina a luta, né? Vem agradecer. Ô, William. Muito obrigado, amigo. Nada disso, filho. No final, eu lhe dou meu peru pra você se engasgar, viado. Mas eu sei que você vem te falar em política. Talvez até porque é estressante. Mas qual é o seu posicionamento sobre o assunto? E você por aí dentro, companhia. Cara, política eu sou totalmente fora disso aí. Tanto mais porque aqui é um assunto relacionado a jogos e tal. E hoje em dia o pessoal tá muito cheio de viadagem em relação a certos assuntos, né? Então eu acho que de uma maneira mais sensata ficar de fora sobre certos assuntos, né, velho? É verdade. Pra você não juntar um bocado de gente imbecil. Porque você falou em política que você chama uma gama de imbecis, velho, que é foda, tá ligado? Você chama uma gama de imbecis que... Tipo, o pessoal é nocivo pra caralho. A galera não sabe debater. A galera não sabe trocar ideia. Ou o político é você. O seu político é o melhor. Ou a sua partida é o melhor. Ou o outro é uma merda. É tipo isso, velho. Tomei no cu, meu. O cara gosta da outra fruta. É osso, né, velho? Já era, filho. Qual a sua faixa no jiu-jitsu e sua faixa roxa, filho? Gostaria de saber quando vai rolar o live lá e dentro, Anderton. O problema é que o pessoal defende muito o político, né? Cara, ele fala pouco de política. Exatamente. É porque ganhou benefício, né, pô? É, não defende ideias. Defende o cara que dá uma... Exatamente. Defende o indivíduo, né, cara? Não as ideias. Aí, fodeu. Você não pode depositar a tua fé num ser humano. Cedo ou tarde ele vai fazer merda, pô. E você vai ficar com cara de imbecil. Exatamente, amigo. Vou deixar um dilema no ar. Segundo o dinastia de Hitler e seu idealismo político que nos afeta até hoje, isso deixa tal, pergunto no ar. Você vai jogar God Hand? Tomar no cu. Ah, sensação é melhor. Ô, Vitor João, pode ser, amigo. Tem bronca, não. Eu não lembro de ser finalizado por um jeito menos graduado, não. Eu até fico feliz. Teve um cara que falou assim, é, que pra você arranjar um monte de inimigos você não precisa fazer nada, né? Nem declarar uma guerra. Só precisa falar o que tem. Os caras já te odeiam, meu. É, é verdade. É, amigo. Só aí você respirar. Por que que você tá respirando aí? Pai, desculpa aí, meu. Você tá me oprimindo. Você é ladrão de oxigênio. De onde veio o Filisteu? Veio da live de The Evil Within 2. Pelo fato do filho de uma puta me chamar de Filisteu o tempo inteiro e me matava em seguida. E agora vocês vão ver. Vocês vão ver o mestre agora em ação, né, velho? Vamo lá. Vamo lá, porra. Aí, ó. Agora é a vingança do mundo, né? A vingança como, amigo. Já perdi metade do HP aqui na brincadeira. Como é assim, velho? Como é assim, velho? Eu tô atrasado assim, viado? Tá, amigo. Que isso? Já tirou o perfecto já, hein? Vamos sair do aplicativo e tentar ver pela web mesmo. Esse rapaz aqui tá meio doido, hein? Ô, vento, quando o inimigo tá muito longe de você, você corre ou você só caminha? Não, amigo. Na boca do amigo. Ganhou, velho? Puxa, é claro. Esse que é o resto, o cara me jogou no chão, mãe. Rapaz, quem é que tá socando a cadeira no cu aí? Sou eu, não. O meu problema é com o dente. Eu não sou o que eu tô indo pro chão. Rapaz, o cara pegou uma chave de pé aqui, velho. Filha da puta, meu irmão. Pior que ele é o Midas e ele ainda é o King, velho. É o rei Midas. É, tudo que ele toca vira ouro, né? Vira bosta mesmo. Seu caralho, olha que negócio começa a funcionar, entra uma propaganda. Se virasse ouro, o Vitor ia ganhar. O negócio tava tão feliz. Falou na hora dele bater punha, tá, né, amigo? Verdade. Esse cara não gosta de manhã, não, Vitor. Não adianta a gente pegar manhã. Olha pra isso, velho. Filha da peste, velho. Esse cara gosta que pega ele por trás, a merda. Ai, caralho. Não, velho, não acredito, não. Não, sai, isso, não, 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 não. Aí é foda, velho. Mas é estupro, hein? Ninguém merece ser estuprado. É ou não é? Pô, o que que tu fez ali, viado? Tu acendeu força? É, ela foi soltar o especial de... Roberto Carlos, final de ano, querendo jogar fogo. Vai tomar no cu. Roberto Carlos. Aquele Réveillon do amor. Todo ano, mano. Caralho. É, amigo, é que nem os caras fazem aqueles memes lá do... Na casa de Libra, que tá lá o Roberto Carlos congelado, e os caras falam, é, meu amigo, tá na hora de libertar você. Eu nunca vi isso, não. Eu tô em cima do Vitor de novo. Diego Ribeiro, eu não sei, cara, se... Eu espero que não. O Caetano Miura, o Caetano Miura, ele tem uma mente muito foda, tá ligado? Pra fazer a história do bagulho. Então, possivelmente, ele não vai cagar na... No final lá do Bessack. Então, manda um pau no cu da galera aqui, né, velho? Já tá na hora. Bora. Já assistiu... Já assistiu eu ler o Made in Abyss? Nunca vi, não, velho. Já ouvi falar, só. Meu amigo Jimmy. Manda um pau no cu do Jimmy Silverleaf. Lucien Oliveira, ele fez o que ele tem que fazer, né, amigo? Manda um pau no cu do... Do FM Felipe, do Tio Sam. Do Antio Ataco, do Gubongo, do Diego Ribeiro Boy, do Lorde Zero, do Ark Neon, do Jofre Santos, do Victor João, do Muito Obrigado Pelo Sub, do Neg Suíço, do Ivan Nogueira, do Jack Sofestora, do Inchecha 3000, do Julio Oliveira, do Julio Loureira, perdão, do Portugues Fire, do Bruno DK11, do Critsugu, a bichona louca. Fazer um torneio, depois eu faço, amigo. Acho que vai ter mais gente aqui pra fazer também, né? Do Stygian, do Flávia Rocha. Você poderia me informar qual vai ser o momento especial? Não, amigo. Nada desse. Manda um pau no cu do Flávio Santos, do Rafael, do André Meyers, do Laurício Magela, do Companhia Belo, do Snake Eyes, do Capitão do Mato, do Lucatiel, do... Edaurus, do Bruno En, do Lima C, do Maitre Neves, amigo, do Benro Nunes, do Deob 20, do Pão Bex, do Vitor Rui, do Eduardo Henrique, do Léo Sou, do Silois, do Ron, Wellington Meideiros, e o Paulo Nicosicadário Dura Com Força. É, eu quero ver quem é melhor aí. Acho que o King vai ganhar. Também acho. Não, mano, o que eu acho o escroto do King é esses grab que ele dá no ar, velho. Que é foda. Já não baixa a sequência desse bicho treino no HP do caralho. Ele ainda dá um grab no final. Olha pra isso aí. Eu odeio esses grab. É, o... Quando eu tava vendo um vídeo teu lá que ele pegou você e ficou girando no chão e o teu lá e falava... É, porra. Ele faz um biribolo muito doido lá. Aí. A HP vai embora que nem menino, velho. Uh! Ó, ó. Aquela caricada. O Tekken não era forçado assim no começo, né, cara? Até o Tekken 3, pelo menos. Não era forçado assim, ficar batendo cinco horas no cara no ar. Ah, é que quando ele foi desenvolvendo, né? Aí os caras que manjam fumbar lá, esses doidão aí que só vive jogando jogo de luta, aprendem a fumbar infinitamente, aí... Pois é, velho. Vai tomar no cu, Guilherme Vitor, filho da puta. Essa onça tá obesa, hein, amigo? É por aí mesmo. Você pretende jogar Nioh na versão do PC? Cara, nada disso, Magela. Vai tomar no cu. Eu não entendo... Não tem necessidade de eu jogar Nioh no PC. Jogou no PS4. Se eu tenho um jogo no PS4 também, né? Gastar dinheiro com ele. Essa live tá com dele é três segundos. Ainda bem, amigo. É pouco pra caralho. Fazer uma série de Metal Gear, Defendent on PS4, que você vai curtir. Eu não sou tão chegado em Metal Gear, velho. Dragon's Dog, mas não sei. Mas, possivelmente, em breve, posso ser que eu jogue. Eu ganhei o jogo do Fábio. Ai, Raoni. É, Raoni já começou a perder, já, velho. Perder uma já desencantou. Tem que comer o cu desse Midas, mano. Fiquei nervoso só, ele tá ganhando. Não, Midas tá foda. O Cavalho tá comentando o Mundial de Tekken, velho. É, se o Cavalho tivesse aqui, ia comer o cu dele, amigo. Dá pra isso. Rapaz, todo mundo torcendo pro Raoni. Que doideira da porra. Ganhou, Raoni ganhou. Ganhou, amigo. Joga Quantum Break, não quero, não. Não achei legal o jogo, não, velho. Curto Metal Slug? Curto pra caralho, mas Metal Slug é das antigas, porra. Metal Slug é, ó. Mellow Baby. Mellow Baby, bicho. Ô, Vitor João, mas não só foi você, não, porra, que falou do Metal Gear, não, porra. Do Metal Gear, o Rising. Eu realmente não tenho vontade de jogar, muita gente já me indicou jogar esse jogo, mas eu realmente não tenho vontade de jogá-lo, velho. Ô, Vitor, olha quem tá em cima de você aí, amigo. Na ladeira. É, você tá em cima do meu peru. Hum. Agora é o Sift contra o Raoni. Aí, não sei, acho que o Raoni vai ganhar. O Sift é outro antigo inimigo do Vitor. É o Nenesis. Vou botar o Naio. Aí, vinte, de acordo com a filosofia de Sócrates, você precisa analisar a si mesmo pra poder analisar o mundo. Com base nessa análise, quando vai ter live de Dui? Ai, não. Eu não sei se você sabe, mas eu sou o capixaba por conta de uma separação dos meus pais e me mudei com o meu pai pra São Paulo. E mesmo eu não gostando de São Paulo, eu queria saber. Mesmo eu vindo pro Espírito Santo pra ir lá em São Paulo, eu continuo litorando, vai tomar no cú, viado. Ah, isso é velho. Você fala assim, ah, se eu sair pra ir pra praia na sexta, eu voltei na quinta, quantos dias eu litoro? É, lasquei-lo. E aí, Zilano, você tá trabalhando, filho? Como é que tá aí o trampo? Ô, Caio, quer dizer que você tem algum problema contra mim, Caio? Por que você não senta no meu colo? Força, Caio. Ih, mano, eu trabalho como operador de caixa e meu chefe não curte muito a ideia de usar afro-matemática. Vamos proceder. Ó, amigo, processa ele, né, velho? Afro-matemática é pra fuder, né, amigo? Foda, eu quero ver agora o Sifth contra o Raoni. Quero ver se ele é bom mesmo. Daqui a pouco eu faço o torneuzinho, hein, filhos? Fica tranquilo aí. O Sifth primeiro é o cara do Mortal Kombat, lá com aquela máscara, e agora ele é o Snake. Cê não te perderam? Como é, rapaz? O cara agora ele é o Snake, olha a roupa dele. Antes ele era o cara do jogo lá do Mortal Kombat. Porque o Sifth, ele tá ligado, né, Opsom? Ele é um cara que gosta de homens, né? É, é por isso mesmo. E quanto maior, melhor pra ele, né? É. Isso aí. O cara fez a cadeirinha pra ele, amigo. Senta no meu colo e quando tem o problema, o cara vai e morreu. Não aguentou não, dedo a depressão. O Midas também é mal de homem, velho. Você viu que a minha técnica funcionou. Luke, não estou no discórdia, mas queria te dizer que você é o... Nada disso, Luke. Vai tomar no cu. Eu não vou ler. Eu não vou ler. Eu não tinha visto o comentário dele, não, mas agora que eu não vou ler mesmo. Vai tomar no cu, Luke. Minha amiga. E aí, amigo. Sifth, hoje eu tô achando que vai mamar, hein? A Ony tá zoeira, rapaz. Tá zoeirando o esquema do Sifth. O bicho tá ganhando pra caralho mesmo, velho. É, o Midas agora tá comendo o Sifth. O King tem que ficar esperto pra tirar o Grab, né, cara? É, o Grab é foda, o Grab é foda, velho. É, mas nessa daí o Sifth tá arrombando ele. Fica tranquilo, Thiago. Fica tranquilo, amigo. Tá treinando pra narrar técnico, hein, Mudo. Nada disso, Timorreta. Faz um torneio. Quem ganha leva um vale-compra por conta da M&J. Tá assistendo. Assistendo essa não, filho. Fica a sua. O Sifth agora começou o Projeto Hokage, hein. Já vai ganhar, hein. E aí, Marco Fuxi. Como é que você tá, filho? Dentro de ti. Fazer um game que dama pro Raul ali ganhando. Caralho. O cara tá doido mesmo, rapaz. Doideu. Não, amigo. Mas já era. O HP do cara caindo aí. Cara, pô. Tô pra arrombar, mano. Se o homem nunca conseguiu ir ao sol. Não acho que está na hora de enviar uma mulher. Rapaz, uma boa questão. Que merda. Vai, Raul ali. Vai, Raul ali. Rapaz, diga aí, véi. Sifth tem um pau no cu, né, véi? Ah, eu sou na hora errada. Tinha que estar safe. Mas tá bom. A galera tá querendo bezerro, amigo. Então eu vou ter que jogar do Steve, véi. É o jeito. Esses caras tão querendo um personagem um pouco meio radical. Tem que ser o Vaquete da chuveira, né, Victor? Vai lá, filho. Canse ele pra ver se eu consigo ganhar dele. Canse ele. Faça o seu serviço aí. Se você está cansado e existem dois bancos. Um banco em um... Não, amigo. Aí não, Anderton. O que você acha do pessoal que faz cosplay? Você tem vontade de fazer um cosplay? Cara, eu admiro essa galera que faz cosplay. Porque tem gente que faz cosplay bem feito pra caralho, véi. Isso demora um tempo e tem que ter uma produção muito foda, véi. Eu não tenho paciência pra cosplay, não. Não me vejo fazendo cosplay, não. Se eu jogar algum RPG, não jogo nenhum, véi. Você faria um cos pobre? Com o quê? Cos pobre. Não, amigo. Também não. É, é um cosplay só que de pobre, assim, com... Não, a gente entendeu, filho de puta. Ah, mas eu não sei. Você falou, não, eu fiquei confuso. O único, o único, o único cosplay que eu fiz na minha vida foi do Batutinha. Aquele menino que tem um fiapo de cabelo pra cima. Que era só botar um gel ali e tá tudo certo. Ah, ele tá fazendo de papai e não é o comunista, né, amigo? Nada disso, véi. Nada disso, véi. Faz cosplay de Murilo Couto. Só deixa a mama crescer e fala que nem maluco, véi. Ah, você tá fazendo agora o papai smurf. Pronto. Ah, papai smurf. Foda, a galera fala que eu pareço pra caralho com o Mionzinho e com o Murilo Couto, véi. Isso não é bom, amigo. É uma desgraça, né, véi? Já deixa eu mutar o Devil Devil. O Paulson tá gritando que nem uma puta. Qual a dica pra quem fez a ANE hoje e não sabia nenhuma das contas da prova? Amigo. Nunca ouviu falar que era... Dedo no cu e me daré. Epa, que é isso? Mamãe mandou escolher... Mamãe mandou escolher essa daqui. Mas como eu sou teimoso escolher essa daqui. Abacaxi. Xixi. Marcou X nessa felicidade, amigo. Mamãe mandou sempre... Sempre me ajudou nas provas. Agora o negócio é o cara ficar ligado, né, véi? Que sempre tem hora que você tá fazendo... Marcando X. Aí você vê que marcou 30 letra A. Você fala, porra, tá na hora de mudar um pouquinho, né? Que tem alguma coisa errada aqui. É não, ô satã triunfo. Vai tomar no cu. Cara, ô Ziriliano, eu acho que só pode criar servidor no Battlegrounds, viado. Quando o cara faz... Vira parceiro da Twitch, véi. Se eu não me engano. Tenho que dar uma olhada nisso aí, véi. Esse amigo, se você fosse ganhar um milhão de dólares, só pra você lamber a ponta da cabeça do pau do careca da Brasers, você lamberia sem dó? É foda, né, amigo? Responda você. Você lamberia? Quanto dinheiro? Um milhão de dólares, amigo. Um milhão de dólares, porra? Com certeza, um milhão de dólares. O cara fala, grava aí, manda no zap. Com a sua, porra, que nem eu. Aí é foda, né, amigo? Você tá querendo dar pra mim, é, filho? Tá, porra, o Lucas K lamberia de graça, vai tomar no cu. Pô, céu, sujo. Por um milhão de dólares, até eu. Não, mas você, gratuitamente, você fica tranquilo, pô. Eu não. Quero mandar um computador, quero montar um computador novo, porém, tenho uma dúvida de quais peças comprar, porém, minha maior dúvida é o que vou fazer com o meu PC atual. Quero te perguntar, se você quer, meu máquina, nada disso, pombex, vai tomar no cu. Eu já tenho a minha máquina aqui, pô, fica tranquilo. Tô fudindo. Uma hora de mineria ou uma hora de revisão de direito tributário? Mineiria é melhor, velho. Direito tributário sem futuro. Eis que você é ateu, mas encontra um louva-a-deus. Se Deus não existe, por que o nome do inseto é louva-a-deus e não louva-big-ben? Porra, os caras hoje estão. Tá, porra. Os caras estão doidos, velho. Cara, ô Thiago, eu já mandei, eu já fiz a solicitação lá pra Twitch, né, pra virar parceiro. E assim que eu virar o parceiro, se me aceitarem, né, eu vou ver essa questão do Battlegrounds aí, velho. Da criação do servidor. Eu acho que você não vai virar parceiro porque só aceitam homens, hein. Uuuuh, amiga. Vitor, torce por mim aí que vai ser zoeira. Então eu tô aceitando pra você, amigo. A minha torcida é toda sua. Jim Katsuma? Nada disso. Isso aí. Se não existe Deus, quem é que dá dinheiro pro CJ quando ele empina a moto? Tá, porra. Não. Tomando no cu. Essa daí é boa. O Midi, o Midi tá tranquilo, porra. Reforma autográfica. Jamais trema em cima da linguiça. Aí dentro o Marcos Pucha vai tomar no cu. Não, amigo. Aí você querer jogar, jogando contra o SIFT, você tá exigindo muito, eu acho, né. Tá tranquilo, porra. Ô, SIFT, desculpa aí, viu, qualquer coisa. Aí, tirou o perfecto, velho. O importante é isso aí. O importante é tirar o perfecto, o resto é resto. O que, filho? Live de GTA V? Tão perguntando aí. GTA V? Cara, eu tenho um GTA V, mas eu não sou muito chegado no GTA, velho. É um jogo que... Eu comprei no Hype e não jogo, porque realmente não... O único GTA que eu gostei foi o Vice City, velho. Tá caralho. É, amigo, tá foda. Eu tô achando que ninguém vai tirar o perfecto hoje, não. Tirou o perfecto. Tirou o perfecto, tá uma vitória, velho. Vai tomar no cu, gadanha. A live de reacta, você é narrador mesmo. Nem eu tô pensando em virar narrador, porque jogar eu não tô jogando, não, velho. Pensamento da hora. Mais vale uma pedra no sapato que um grão de areia na camisinha. Tá, porra. Que doideira, velho. Cria um torneio que eu tiro o círculo. Eu vou criar um torneio, deixa eu perder aqui que eu crio o torneio. Dá aquela giratória do amor, rapaz. Que ele bate em cima e embaixo ao mesmo tempo. Ah, aquela... Tipo o Kazooie? Mas é o Kazooie que faz isso daí. Não, pô. Ele faz também, caralho. Não, só o Kazooie, velho. Porque é o... Como se fosse o... O... O tataruga, né? É. Vai tomar no cu, né, que aís? Gente, é bom o Sanders, velho. Rapaz, eu nunca... Nunca... Nunca foi fã do Sanders, não, velho. Qual o patacinho da live? Pães Bela Vita e MJ Sistema. Juntamente com o Vitrax. Vidro de qualidade. Pra você comer um pão Bela Vita. E monitorar o seu dia a dia. Pai, eu deixo na tua mão, velho. O cu? Uh, não. Cara, é o Sift. A pica, na verdade. Pô, cara, então mudou os movesets dos caras? Porque no Tekken 3 o Jin fazia. Eu tenho certeza disso, cara. Ah, no 3? Não, no 3 ele fazia porque ele usava o estilo Mishima. Depois ele... É que depois no Tekken 3 ele parou de usar. Eu falo um de cada vez aí, pô. Ele parou de usar o estilo Mishima pela zoeira do esquema lá. Pois é, amigo Zirilation. Vitrax faz lentes das câmeras do MRJ. Ó, amigo, ela produz vidro, né? Eu tô achando que pode fazer sim. Para ficar com qualidades mais... Tchan. Para um HD muito mais zoeiro. Bem tchan. Precisa de vidro de blindados? Procure a Vitrax. Exatamente, velho. Cadê o Agobar, esse curdo? Não tá aqui. Os caras querem saber o vaqueiro, homem, velho. Vaqueiro? Vou foder a modeste de corno agora. E o xerife, Victor? Você que é xerife, né, filho? Esse bicho tá vestido de Roberto Calo, né? Todo branquinho. Final de ano. Ainda não. O cara já me deu logo uma leglock aqui na baixa. Não é possível. Minha time tá atrasado. Vai tomar uma... O Ozzy tinha perguntado quando é que vai rolar o menininho pra chuta. Mas por isso, não sei não, velho. Acho... Não sei quando é que vai fazer essa porra, não. Pelo menos eu tirei o perfecto, né? Filho de uma puta. Tapa na cara... Tapa na cara de vagabundo. Mas por isso, velho. Filho da peste, meu irmão. Ó, o Marvel chegou bem. Ainda deu uma roladinha. Ô, Sif. Esse aqui não vale ou não, porra. Esse boneco não tá funcionando, não. Ó, Príncipe, velho. Ela tá brincando. Ela tá brincando. Ela não quer brigar. Ó, Príncipe. Ela deu uma bicuda lá na cara do caralho. Já era. Fudeu. Acabou. Vamos criar um... Vamos criar um torneio aqui, né? Porque puta que pariu. Se é escolha de um litro é litrão. Coca de três litros é... Gordonha de três. Se lançar uma Coca de quatro litros, se ele traça de quatro... Nada disso, amigo. Jamais. Nossa, eu tô puto com esse cara, velho. Não, amigo. O personagem aqui não queria brigar, pô. Viu, não? Dando tapa de mão aberta. Quem é que dá tapa de mão aberta numa briga, meu irmão? Dô muro logo, velho. Ninguém briga de mão aberta, não. Vou desfazer aqui o bagulho. Desfaz aí que não dá, não. Vamos fazer o torneio da paixão, né? Eu acho que vai ter pessoas agora. O torneio do torneio é paixão de novo, velho. Me tira uma dúvida. Que golpe você dá no Jiu-Jitsu gaúcho? Não, filho. Não. Vai dar aquela bloqueada do amor no SIFT? Não, pro SIFT não. Só não tem jeito, caralho. O SIFT não dá, não, mano. Carvalho vai jogar, não? Carvalho tá... Ele tá no Mundial, pô. Comentou no Mundial de 10 anos, pô. É sério? É isso mesmo? Exatamente, velho. É uma bichona, velho. O bicho é uma bichona. Quem ganhou o torneio? Eu levo o popoto. Nada disso, amigo. É uma pica. Tira o controle do popoto, Thiago, com as mãos. Sua mãe tá aqui, galera. Deixa eu pedir pra ela tirar do dela. Ô, Vitor, é batalha simultânea? Tem ou é zoeira? Não, vai ser simultânea, não. Vai ser... É... A gente vai acompanhar cada luta aqui, tá ligado? Ah, então eu vou desligar aqui porque eu não tava achando. Oxe, o SIFT e o Midas saíram da sessão. Que pô foi essa aí? Eu tenho que narrar as lutas. Pera aí que tá... Se um cara vira uma mulher e namorada dele vira um cara, ele seria um casal gay hétero ou um casal hétero gay? Cara, essa bugou até a mente, velho. É, vai ter que usar equação pra resolver isso aí, cara. Isso aí tem que usar afro-matemática com força, né? É afro-matemática. É gay e matemática, né? Sorte sua que eu não tô aí, SIFT. Se não tô aí, vê o que é levar a bordoada no meio da cara. Nice. Se todo mundo falar isso, né, velho? Será que o cara seguiu lá, gente? Falar que dá o cu é tranquilo, né, Jorge? Quero ver você ir lá e dar. Vou comprar esse jogo. Vai ver o que quer levar pontapé no ouvido sem ver de onde. Sim, ô Amon77, os caras comentaram hoje aqui na live, porra. Eu e você no quarto escuro. Quem de nós grita primeiro? Oxe, amigo, eu vou dar o burro na sua costela. Vai tomar no seu cu. Então, faltam duas pessoas aqui pra gente começar o bagulho, hein? Pra gente brigar. Brigar mesmo. É, duas pessoas só, velho. Nada disso, Flávia Rocha. Vai se fuder. Coloca, abre a sala dos russos. Ó, o Márcio 2G chegou aí, velho. Agora o bicho vai pegar, velho. Aumento perguntaram que de game matemático, o Iago entende, né? Nada disso, filho. E sim, antes de começar o torneio aqui, eu vou mandar um pau no cu da galera aqui, né, amigo? A galera nervosa. De novo, a luta, eu... Desejo mandar o torneio, não. Eu vou jogar contra o meu amigo Devil aqui, né, velho? Torneio da paixão, valendo 4 milhões de recompensa. Que doideira, velho. Só basta pedir uma vez o salvo pra gente ficar hostil. Ah, não é nós ainda. Ó, o Thiago falou que não compra pra não acompanhar pro SIFT, amigo. O SIFT tá um rapaz viciado, velho. O negócio dele é dar o cu e jogar Tekken. E mandar o banu no cu do Antiotaku, do Dead Sun. Vai dar um murro na coxeta pra beijar na boca. Nada disso, quem faz isso é o Wanda, velho. Vai se foder, mandar o pão no cu do Vitor João, do Arc Neon, do FM Felipes, do Winchester Bichona, do Diego Ribeiro Boy, do Companhia Bedo, muito obrigado pelo sub, do André Matters, do Snake Eyes, do Rabugento, do Laurício Magera, do Cirlouis, do Tio Sam, do Rafael 720, do Dead Sun, do Ozzy PBR, do Lucas Cotias, do Gubong, do Limauk, do Limacê, do Douglas Sage. Como o rapaz tem que ser pra te conquistar, é o chá aí dentro. Mandar o pão no cu do Cavaleiro do Forró, do Flávio Santos, do Stigian, do Kira XD, do Lucatiel, do Neg Suíte, do Anderton, do Marques Diego, duro com força, leve de imortal. Depois eu faço, amigo, depois eu vou organizar esse bagulho aí. Mandar o pão no cu do Luiz de Stark, do Dark Lord Sirius, do Flávia Rocha, do Justin Engineer, tá errado, que se fodeu no Enem hoje, do Mighty Neves, do 88 Munim, do Berro Nunes, do Deob, do Santa Triunfa, do Luzilda, do Papótamo 1. Quero terminar a live, amigo, pra vocês, a live vai terminar em torno de 11 da noite, velho. Pão no cu do Leopardo, 25, do Edaurus, do Crítico, do Vitor Rídio, pão no cu do Cadabituro com força. Ô, amigo, ó, o pai azul tá ali, o zoeiro todo, hein? Cross-off. Tá gostando também, velho. Mas ele tá levando uma sua, velho. Desculpa te interromper, quero mandar um salve aí pra minha amiga Gianni. Nada disso, amigo, vai tomar no cu, deveria nem ter interrompido, quase que não sai. Vou mandar um salve pro Picassé cair do Vicky Munaro aí, chupar cu. Se Deus não existe, quem segura os continentes pra eles não caírem no mar? Da porra. As placas tectônicas, caralho. Doideira da porra. Foi ele que me apresentou. Foi um desumilde, rapaz. É, tem que representar o pai, né, mano? Tem que ser zoeiro. Rapaz, na moral, o Hauranga é um filho da peste, velho. Olha a sequência dele. Eu perdi meu exame de faixa, vai tomar no cu. Ele é muito viadão também, né, mano? Olha o Movo 7 dele. Vim aqui fazer um verso da hora. Mas deixa eu concluir antes de você. Nada disso, amigo. Vai tomar no cu. Vamos, desumilde. Botando esses machos pelados, rapaz. Daí, filha. O cabra sabe bater, hein? Ele deu uma costelada, uma canelada. Chute, nada nos peito. Foi, 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 foi ele. Devils, tá ligado que agora tá na hora, né, velho? Eu tô achando que eu vou lutar contra o desumilde, velho. Eu vou lhe arrombar, amigo. É, amigo, você não vai chegar comigo, não. Eu acho que você vai perdendo bem do caminho. Rapaz, eu gostaria de um pouco de respeito, né, velho? Eu gostaria que vocês, pelo menos, respeitassem... Respeita o streamer, pô. Respeita o streamer, pô. Vou de gin, de pô. Vai de gin? Então eu vou de água tônica pra gente se misturar. Pega o boxeador, viado. Tu manja com ele? Não, amigo. O boxeador, depois eu pego ele lá. Fica tranquilo, né? Ali vai ser pra pegar o desumilde. O desumilde vai mamar quando eu pegar o boxeador. O desumilde tá nervoso. Vamos lá, vamos ver o streamer. Que isso, velho. Vamos lá, nada não. Pega o Steve. Na próxima eu pego o Steve, velho. Não, mudinhozinho. Aí dentro. Christopher Kane. Seu cu. Conta uma história de como conheceu seu namorado e pergunta estranha. Quando é que ela descobriu seu esporte... Seu... Quando que ela descobriu seu esporte favorito de agarrar homens? Amigo, eu conheci ela no jiu-jitsu, velho. E eu queria trocar ideia com ela, mas não tinha como chegar nela. Eu mandei um vídeo do jiu-jitsu só pra... Só pra quebrar o gelo. Só pra tirar a onda. Ah, amiga, é isso? O que é isso? Oxe, parou. Filho da puta, velho. Opa, quase me pega. Você vai levar uma cotovelada na boca ainda, velho. Isso é você? Pô, meu Deus. É cedo pra quebrar por menos um doidento, amigo. Caralho, ainda não acabou aqui pra mim, viado. Tá fora que acabou. As lutas do Victor parecem RPG japonês, velho. Cada um bate uma hora, velho. Ninguém se agrede ao mesmo tempo. É por turno. É por turno. Cada um tem sua hora, amigo, aqui. Aqui. Ah, caralho. Você precisa comer muito feijão com arroz. Ih, mamou. Eu jurava que você tinha dado em mim ali, velho. Que você tinha dado o agarrão, tá ligado? Só na verdade? Sei lá, meu Deus. Tô zoeiro nada. Você participou de algum evento de jiu-jitsu? Cara, eu participei quando era faixa branca, velho. Eu acho que eu vou participar no campeonato que vai ter agora. Cara, eu não tenho muita vontade de competir, velho. Fico muito nervoso na hora. Eu não rendo o que eu deveria render. Tipo, eu não tenho aquele feeling de realmente competir. Não, mas todo mundo fica aliado. Não, eu sei, velho. Mas é porque eu não tenho o feeling, velho. Tipo, ah, caralho, eu vou competir, eu quero competir. Tipo, aquela coisa, velho. Um campeonato e... MÉ. Eu subia no ringue pra lutar também. Subia, porra, cagado de medo. Levava o primeiro soco na cara e já ficava tranquilo. Ô, Dark Lorde e Ciro, tá com a sua da minha mão macia no seu popoto, meu amigo? Viado. Mas é foda, velho. Eu lembro do que eu participei, do... Na faixa branca. O cara... É... Eu entrei na guarda do cara. O cara botou a dela arriba. E eu lá, tipo... Eu olhando a luta... E parecia um espectador, velho. E os caras fazendo as coisas, porque eu digo... Pô, o cara vai fazer isso, velho. E eu deixando o cara fazer. Eu digo, porra... Filho da puta, não se mexe, velho. Aí, não sei como foi pra lá, eu consegui sair... E deu um armiloque no cara. E tem mais confiança, amigo. Você é o famoso S. Não, amigo. Foi aí que você aprendeu da chave de cor? Nada desse. Você aprendeu a usar as novas ondas do lau. Amigo, eu não sabia nem usar as antigas. Imagina a nova que chegou um dia desse. Deixa eu ver a do Radaz aqui. Essa amizinha... Ó, o rapaz do Radaz... Transou sem preservativo ontem... Com o próprio dia seguinte. Aí veio duas pilhas. Isso aí é velho, amigo. Não é pra você tomar. Não é pra... Pra menina tomar de ua. Dentro de ti, Gabriel Martins. Vai tomar no cu. Essa aí é piada do Zap. Radaz. Aí é foda. Ridas, quer dizer. Tiozão do Zap do caralho. Tiozão do churrasco. Famoso SMzinho. Famoso SMzinho, amigo. Que é filho do famoso Bocardi. Nada desse. O griputinha do Bito agora, mano. Tô chateado. Amigo, você tem que respeitar o Mestre, né? Rapaz, é que o King tá levando o sacode agora, hein? É, o King agora tá diferente, velho. Mas ele tá pegando o... Caralho. Mas o Mácio... Tá jogando bem pra caralho que essa vagabunda aí, velho. Tá um bado ali, mano. Que exato na cara. A única roupa do King que eu gosto é que ele dá o Raymaker do Kushikokai. Eu não sei nem quem é esse cara aí, velho. É, o agotador de... De wrestling. Essa vagabunda é bailarina, velho. E o Mácio também é o Bruno DK11. Mácio Popote. Mácio Glute. Não, amigo. O Mácio Doje tá lagado. Tayans. Meu amigo vizinho aqui. O amigo do Feitosa. A bichona. Aquele lugar de corno. Vai ganhar, viado. Falaram que a luta do Vitor faz aquelas de anime que os caras ficam a meia hora se encarando pra depois atacar. É, amigo. É aquela coisa, velho. Quem bater primeiro, tira o maior HP possível, né? Que isso, Taís? Eu quero lhe ajudar, amigo. Você desse jeito aí. Nada disso, mudinhozinho. Aí dentro. Eita, porra. Já ganhou a primeira já, hein? O Raoni ganhou a primeira, hein? Começou o Projeto Revanche. O Projeto Revanche é foda. Projeto Comedé. Esse King quando começa a bater, mano, de graça. Doideira, amigo. Um tapelão, viado. Eu não me lembro agora, mano. No Tekken 3 tinha uma sequência que ele fazia de mobilização que ele, pô, ficava 40 minutos mobilizando você. É uma doideira, velho. Ele tem uma que se pegar no chão, ele ficar birimbolando com o cara lá. O HP do cara vai embora todinho, velho. Olha, Douglas Sage. Tem uma menina na academia que eu quero chegar nela. Mas sempre tem um imbecil embaçando perto dela. Como faz pra tirar os otários de perto e trocar ideia com ela? Amigo, você pode... Falar com ela na academia. Dizer um ok. Tudo jóia. Me chupa. E aí? Tô com o pau duro. Vem cá me ajudar. E você pegar o número dela, amigo. Pra você não precisar necessariamente tocar com a ideia com ela na academia. Porque na academia, velho, a academia é cheia de escrava-seita, velho. Quando vê mulher, os caras ficam rodeando que nem urubu, tá ligado? Conta aquela história da pressão lá do teu pai, rapaz. É, meu irmão. Você fala, rapaz, velho. Eu comecei a malhar aqui. Comecei a tomar um remédio de pressão. Senta aqui a pressão do meu shot pra você ver. Pelo alimento da constelação de Conan. Guerreiro de pombona. Lado escuro da estrela chupa a cabra. Uma coisa é certa. Você acha que o Kamatos curte uma dama de paus? É, com certeza, amigo. O Kamatos é um rapaz que tem gostos peculiares, né? Gostos requintados, né? É, amigo. É diferenciado, né? E ainda tirou sarro, mano. Falando nisso, cadê o Kamatos, velho? O Kamatos fica mais velho aqui. Deve estar a gente tendo seus vídeos. O Kamatos virou estrela agora, velho. É, ele tá no projeto dele, que tá no projeto independente. Sift contra o Midas na próxima, hein, velho? Pô, pensei que o Márcio 2G ia perder, velho. Pelo amor de Deus. Não, o Márcio ganhou, filho. Agora é luta de gente grande. Agora Sift, a bichona louca contra o Midas. A rainha da loucura. Eu só queria falar que eu me sinto surpreso do Victor ter ganho uma partida. Ah, ganhei duas, né? Me respeita, Biel. Duas. Por favor. Desculpa. Duas partidas e estamos sinto surpreso com isso. O Almon, eu tô com o volume 4 do Bestiários pra ler. E... Não comecei ainda, velho. Preguiça mesmo. Quando alguém começa a lutar com o vídeo que é do mesmo nível dele, aí é zoeiro, né? Você já pensou em ser psicólogo ou psicanalista pelos conselhos que você dá pra galera? Amigo, antigamente eu pensava em fazer psicologia, velho. Só que de uma hora pra outra eu fui fazer contabilidade. Aí depois que... O cara se lembra que depois de se formar o cara tem que fazer TCC de novo, esse negócio todo. Aí eu desisti. Estudar o caralho. O Caveirão Nil perguntou quanto que você aguenta no reto. Nada disso, amigo. Faço supino, não. E no jicote. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma dona na faculdade que é muito gostosa, porém parece que ela tem tromba. Ela me deu bola e eu devia chegar. Mas eu tô meio receoso. Mas meu amigo disse que ela é mulher. Já é um bom... Já é bom, velho. O que deve fazer? Amigo, você tem que olhar pro gongol dela, velho. Vai tomar no cu, McCree, mestre do amor. Você tem que olhar o gongol, velho. Se não tiver gongol. Nervoso. Aí você já vê que o negócio é assim, isso, né? É. Tem umas meninas aí que... Puta que pariu, né? Você chega pra ela e fala... Eu vi uma reportagem no Fantástico. Não sei se você chegou a ver. Que as pessoas que têm certos tipos de marcas no pescoço. Elas têm tendência a pegar... Se você sinta alguma doença. A ter síndrome de aspegia. Ela falou que é síndrome de aspegia. Bom, deixa eu dar uma olhada no seu pescoço pra ver se você tem essa tendência. Aí você averiga o pescoço da pessoa. Se ela tiver um gongol sinistro. Aí você fala... Não, você não tem síndrome de aspegia. Fica tranquilo. Vai embora. O que é síndrome de aspegia? Eu não sei. É autismo. Dizem que é pior do que down, tá ligado? É tipo isso aí. É, mano. Tio Sam, você tá bufando o microfone, velho. Foi mal. É pior que down ou é pior que assistir os vídeos do assim? Me dizem, amigo. Síndrome de aspegia. É um transtorno de desenvolvimento que afeta a capacidade de se socializar e de se comunicar com eficiência. Olha aí. Viu aí? É, o Drauzio Varela, amigo. Tá, pô. Então o Messi foi contemplado, né, amigo? Com o bônus do amor, né? Tem gente que fala que o Messi tem síndrome de aspegia. Caralho, essa sequência foi do caralho, hein, cara? Dois socão na garganta e um golpe na nuca, velho. É, amigo. Esse síndrome tinha muito zoeiro, mano. Não dá, não. Ô, Vitor. Diga, meu fofo. Você tá só roteando mesmo ou você vai jogar? Amigo, eu joguei já. Eu ganhei a minha já. Me desculpa aí que aqui é torneio, viu, mano? Você me respeita? Não, pô. É só questão de dúvida mesmo. Sabe quem perguntou? A tua mãe? Minha lontra. Diado. Gilson e Engenheiros foi errado. Tem uma mulher que eu tô muito afim e ela já me deu uma mamada, mas não quis compromisso. E eu estou gamado nela, mas eu estou muito receoso, amigo. Ela é mãe de amigo. Não, vai tomar no cu, engenheiro, filho da puta. Eu pudei ele do final primeiro, filho de quenga. Eu já reparei no... O Ridas. O mesmo caso da faculdade lá, né? Eu já reparei no pescoço dela e realmente achei que parecia com um galo de briga. Mas fico pensando. Se ela tiver tromba e não for maior que a minha, não tem problema, né? Amigo, aí problema eu já não sei, né, velho? Dizem que a tática pra comer Traveca é você botar ele de quatro e segurar no pau dele enquanto você come. Porque vale mais um pau na mão do que no cu, né? É o que dizem, né? É o que dizem as mais línguas, né? Mais vale um pau na mão do que no cu, então... Mande ele ficar segurando e você não vê nada. Tá, pô, o SIFT ganhou. Essa do final aí foi fora, velho. Mas, gente, tem hack, mano. Caralho, é perfeito, velho. O Drago 9, cara, ele tem os golpes maneiros. O foda é esse jeito de bichona, velho. Só porque ele é mudo? Round 2, amigo. Round 2, hein? Você... Amigo... Dizumilde, amigo Kritzgo. Eu deixo até você escolher meu boneco, viu? Não, não. Pega qualquer um aí, pô. Eu quero que você pegue o seu melhor, velho. O Dizumilde tá entre nós aí? Ele tá entre nós. Eu quero ver você ganhar contra o Vaqueiro. Contra o Xerife. O Vaqueiro. O cara que é... O melhor do universo. Quem me falou essa tática aí foi o Rodolfo Freire, amigo. Se der merda, se você já estiver num motel lá e... E quando o PCB já tá dando merda já, o cara já faz isso aí mesmo. Não é dele sair na mão contra o Traveco. De uma maneira ou de outra, o cara é homem que nem você, né, velho? Num corpo de mulher. E pra que ele se é porrada. Exatamente. Aí você vai lá. Agride ele. Tenta agredir. Leve um murro na boca. Dizmar ele como você. E como eu fico? Noite perfeita. Noite perfeita. Fica igual a questão do Victor lá que ele apagou e... Faz um pincel, mano. Pode vir que o bagulho vai ser doido. Agora é foda. Satan, vocês se cliparam, mas nós clipamos já. SMZ versus SMZ. Meu irmão. Caralho. Estive em curta distância, é um animal, meu irmão. Eita. Pô, pegou. O Victor é zoeiro, rapaz. Depois eu vou mandar um e-mail pra... Pra bandar e colocar o... O cara que luta Jiu-Jitsu gaúcho, pô, Victor. Não, filho. Tá, filho da puta, me deu um pisapé, viado. É o Thiago que é o cara da energia. Agora fodeu. Isso. O Neve tá perguntando por ele ali no chat. Pô, deu um chutão nos teus peitos agora. Filho da puta, não para de... Espera aí, pô. O que foi isso aí? Ladrão. Você é um ladrão, velho. A próxima agora é mentiroso. Tá vendo aí, pô? Ele começa a bater, é foda. Ele dá uns passos de Xangô, que é foda. Vai, que enrola. Vai. A primeira foi God, velho. A primeira foi do caralho. Ele ainda senta em mim, filho de quem. Olha isso. Perfeito, Thiago. Ai. Isso é uma vergonha. Ainda sentiu no ouvido. Meu amigo Leptune. Você ainda terá a oportunidade de mamar. Daqui a pouco, filho. Fica tranquilo. Foda, porque quando o cara começa a apanhar muito, velho. O cara fica perdido, tá ligado? Não sei o que que eu tenho esperança ainda. Agora é Márcio e Sift. Pô, o Discord caiu de novo, velho. Tomar no cu, meu irmão. Qual vídeo de hoje você usou pra conquistar a musa do seu coração? O coração da sua musa, perdão. Amigo, foi aquele lá do... O tradicional que tem no YouTube lá, de dois minutinhos, tá ligado? Pô, o Discord caiu, velho. Pra descobrir se a mulher é trap, é só segurar. É só perguntar qual o nome dela quando tinha 10 anos. Ó, amigo. Boa pergunta aí, amigo. Nada disso, ô Solid Snake. Vai se fuder. Porra, ô... O que você acha do eSport ser oferecido às escolas com modalidade esportiva? Amigo... Não sei, cara. Eu realmente não tenho opinião a respeito disso, não. Ele volta como se nada tiver acontecido. Não, caiu o bagulho aqui. Ah. Tá caindo com vocês aí o Discord, não? Ou só pra mim? Não. Vai, não vai, o Discord, ele sai e volta, velho. Não, teve um dia aí que o Discord tava muito doido, mano. Atravando pra esse... Olha aí, Jorge. Pra você que é um rapaz que gosta de... Ter certeza das coisas. Pra descobrir se é uma mulher é trap, é só perguntar qual o nome dela quando ela tinha 10 anos, velho. Não, faz sentido. Qual foi a situação mais constrangedora ou a que te deu mais raiva? Cara, a que me deu mais raiva foi uma vez, foi no aniversário, acho que foi da minha irmãzinha, velho. Ela tinha pedido um bagulho e foi errado, né? Tipo, foi um bagulho bem idiota, velho. Ela tinha... Ela não... Parece que não tinha pedido os legumes que vinham e veio legumes, né, velho. Ela tinha pedido pra trocar os legumes por fritos. E veio legumes. Sendo que todo mundo comeu os legumes, né, velho. Só ela que ficou reclamando, pá. É... Aí ela começou a ficar dando xilique no restaurante. E... Ficou com... Querendo... Ficou querendo fazer vários... Ficou querendo fazer vários pedidos pro garçom. Pra que ele pudesse errar algum pedido. E viesse... Eventualmente reclamar. Com isso, né? Aí eu olhei pra ela e falei... Bicho, tu tá fazendo 18 anos, velho. Tu tá fazendo um showzinho desse. Pra quê? Qual o motivo? Aí começou a falar um bocado de merda pra lá. Nem dei ouvido. Tomei a minha cerveja. E digo... Pronto. Quero ir embora. Tipo, não tem estresse, velho. Eu não gosto de me irritar, velho. Tipo, idiotice é uma coisa que me irrita, velho. E você provocando isso aí. Você sabendo que a... Sabendo que a pessoa pode evitar. Diga, velho. Isso foi um erro. As pessoas erram, né, velho. O garçom é coisa... Tem mesa pra caralho. O rejão tava lotado. Um erro... Um erro... Um erro fútil. O besteiro, velho. O cara pode perdoar. E o pessoal reclama, velho. Nunca sacaneie o garçom e o seu contador. Exatamente. Silois, muito obrigado, Silois. Exatamente, amigo. É isso aí. Nunca sacaneie o garçom e o contador. Porque eu vou ser tomando o cu. Então, o Ridassi falou... Ontem, resolvi tocar uma na madrugada. E para não fazer a lata pela madrugada, resolvi limpar o grudo em meu lençol. Sujo e fui dormir. Hoje cedo, meu pai veio usar o computador e colocou o lençol na cadeira e sentou sujando as suas costas. Ligeiramente, acusei que o gato tinha dormido no lençol. Porém, ele não acreditou. Está um clima tenso. O que devo fazer para tudo melhorar, amigo? Deixa o seu pai bater uma no lençol e sente na cadeira. Troquei de cadeira não, WakumaPlays. Eu botei um paninho aqui que ela estava desbotando. Silois, muito obrigado pelo sub. Seja bem-vindo. E... É só linkar sua conta do Discord com a Twitch que você já tem um cargo para zoeirar com a gente aqui. Para a gente ficar todo mundo... Mela... Caralho, amigo. Opa, eu estou no resto de pescagem, eu contra quem? O Sifte vai ganhar essa porra, mano. Rapaz, eu estou achando que eu vou lutar contra o Midas, vai tomar no cu. Tenho certeza. Se eu lutar contra o Midas, eu estou fudido, velho. Ah, não, não. É, eu vou lutar contra o Midas, eu estou fudido, eu vou perder, porra. Não tem condição de ganhar no Midas, não. É bom ver sua autoestima funcionando. É bom ver quando você está lutando com o suave, porque é ruim que nem você. Isso é suave, né, agora eu vou lutar contra o rei. Desumil de Sifte, rapaz. Promete isso aí, hein. Nada disso, não. Você vai tomar no cu. Você já usou aqueles termômetros que medem pela bunda? Não, amigo. Medem no suvaco mesmo. E aí, Aldo Galdino, como é que você está? O cara é caçujo. Deixa eu ver aqui. Eu posto uma foto aqui no Instagram, velho. Sifte não é humano. Sifte mama e sorri. Sifte semana passada perdeu o torneio para um russo. Será que hoje ele vai mamar o bonde? Eu acho que vai, hein. Hoje é dia dele mamar. Você não me respondeu até agora. Nô, amigo. O que porra é isso aí, Solid? Você está querendo alguma coisa dura, hein, filho? Olha aí, deixa eu ver aqui o comentário do rapaz. Do Sea Night Sky. O pé é da Fimoso Sexta, porém está complicado evitar ereções. O que fazer, amigo? Dormir? Vai dormir? É o melhor que você faz. Caralho, o Herota começou. Agora o cara já está perdendo. Pronto. O melhor que fecha tudo. Daí, amigo. Uma vez, quando eu estava namorando uma moça hippie, eu fui em um jantar na casa da guia espiritual dela e eles começaram a falar de alimentação pela luz. Que tinha gente tão evoluída que se alimentava de luz e não precisava de comida mais, a não ser o que há aí. Eu lá ouvi nessa... Eu lá ouvi nessa bobeira e disse. Porra, mas se a luz alimentasse não tinha... Ei, brincadeira, amigo. Se a luz alimentasse não tinha africano magro. Ficou um puta climão na mesa. Porra, que nem aí é foda, amigo. E aí, Luangra, como é que você está, meu fofo? João Lima, amigo. E aí, João Lima... É o João Lima BR? O JLN? É isso mesmo, filho. Está rolando um torneio aqui. Ô, Vitor, o cara falou aí de se alimentar pela luz, né? Você precisa de comida para viver? Nada desse, amigo. Só vitamina. Bata com uma mão para mim. Eu não, amigo. Eu não gosto de vitamina. Puta, foi mal no Enem. Fica tranquilo, amigo. Todo mundo foi ruim no Enem. A minha pontuação no Enem não dava para nem passar em dança. Nem arte cênica. O meu vizinho estava dizendo, ó, meu irmão, vamos fazer um curso de arte cênica, velho. Porra, Japa, tu quer dar o cu, meu irmão? Porra, de arte cênica. Meu irmão, você cria conteúdo para a internet. Imagina só fazendo arte cênica, velho. Que foda pra caralho. Que doideira. Você tem um mind blow o tempo todo. Não, Japa. Como o cara quer dar o cu? O cara não precisa fazer isso, não, velho. O cara não precisa fazer quatro anos de faculdade para dar a luna, não, pô. Diego, Diego75boy. Você tem irmã? Pensei que você fosse filho único, porque deve ser difícil criar um homem azul que sente atenção. Nada disso, amigo. É a filha da madracha, porra, né? Irmãzinha, entre aspas, né? É só para a galera tirar onda mesmo. E aí, Volkos ou Volkos, amigo? Como é que você está? Hum, agora é zoeira, hein? Eita, pô. Não se preocupe. O MRJ Sistema dá oportunidade a todos, amigo. Está na hora de lutar contra o vencedor do Devils contra a Midas. Amigo, Devils, eu torço. Amigo, eu não vou dizer que eu torço por você, porque realmente é perder a chance de você torcer para o ganhador, né? Mas, boa sorte. Perder a oportunidade de fazer uma boa aposta. Eu fui bem, mas a faculdade federal era longe pra caralho. Não tinha como eu morar lá. Pois é um lugar que não tem emprego. Porra, pois aí é foda, velho. O cara... Faculdade, o cara gasta dinheiro pra caralho com o negócio de cópia, né, velho? Tem aquele bagulho lá. A faculdade federal não paga, é... Não paga mensalidade, né? Mas cópia e outras coisas é arrodo. É, moradia, tudo. Ainda mais se o curso... Integral, aí o cara está fudido mesmo. Fudido, to é, homem, né? Dentro de ti, Arknion. Ô, 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 Lima. Quando acabar isso aqui, eu acho que eu faço outra ainda, velho. Pra galera jogar. Aí acho que dá pra você escolar. Você é rico, pobre ou dá pra viver? Amigo, eu sou pobre. As faculdades, por exemplo, lá do Rio de Janeiro... Filha da... Filha da madrasta, perdão. Filha da madrasta, perdão. Vamos ver o esquema, filho. No Tinder Game você dá like em quem? Nada, nada disso. Se fuder. O fado é que no... Pô, o cara está de Freddy Krueger, velho. O fado é que no Tinder tinha vai, não vai. Aparecia um... Um cara, velho. Que botava que era mulher só pra... Escrotizar, vai tomar no cu. Só pra comer um cu. É. Já não baixava desgaste que o cara achava no... No Tinder. Ainda tinha um cara no meio de um negócio que cai e fodeu Devo, você tem tudo pra ganhar Ganhar um pênis Vale a pena baixar o Tinder? Não, não baixa não Não faça isso com você não O Tinder já foi bom O Tinder já foi bom, até hoje em dia não presta mais não O que que tá acontecendo com as pessoas? As pessoas não vai mais em bar, não Não conversa mais não, o que que tá pegando? É mais barato né amigo, o cara fala em casa, o cara diz que tá não sei aonde Não tá, é mais tranquilo né Ah, pelo menos verei um pouco o esquema Realmente deu trabalho no cara né amigo Só falta dar dois hits nele que você ganha Tem que pitar um porra É, já baixa a menina do 98 falando que tem 20 Ainda mais homem no meio, é fode né véi Ó véi, eu achei um anã no Tinder véi, doideira da porra Anã Eu falei que tem tanto traveco no Tinder Só que os traveco que tem em Maceió Não são aqueles traveco que tem em São Paulo, Rio de Janeiro né Que é traveco que parece mulher mesmo né véi Tipo aqueles traveco que você vê que é um cara véi Você pensa que tá até no bloco de carnaval Porque é tão feio o negócio véi Quando eu me vesti de mulher Eu tava mais bonito que o cara De que tá de capô Cara, eu falei a barra fora né véi Foda, doideira da porra O Pablo Bilhá, o Pablo Bilhá é foda véi Tá manucu Mandou, ô Lima, mandou na Steam véi Depois eu aceito que vou ter que deletar gente que só a porra que não joga véi Porque eu nem vejo o chato na Steam na verdade véi Eu mal jogo nessa porra Tinder só lembra o episódio do DS2 com o jogo falando de Tinder Cara, antigamente era massa porque Tinha uma galera Uma galera Gente boa né Tipo, ah boa de verdade Conheci pessoas super gente boa no Tinder E... Mas porra véi Tipo Tudo que populariza muito Dá merda Tá ligado Ainda não Oveira Matheus Tudo que populariza muito dá merda véi Então Tá ligado né Desculpa pai Eu tentei Não filho O importante é que você ganhou um ainda né Você ainda deixou ele nervoso Deixou ele mais puto Foi pior Nunca Nunca te deu vontade de ir com meu anão não Rapaz, tem um anão lá na faculdade Que eu Deu vontade de transar com ela véi Eu digo Pô, essa anão é zoeira bicho A bicha malhava Pá, colchão Rabão Bracinho assim Mas tá valendo No bracinho, no bracinho O resto era tranquilo véi Porque parece Parece que o bracinho não é colado né véi É uma doideira da porra Cortou e colou Ele sempre tem uma Ele tem uma elevação meio doide assim né véi É uma viagem da porra meu irmão Nunca entendi isso não Quer quebrar né No meio véi Fiquei com uma menina no Tinder E viramos amigo Depois de um tempo Ela me apresentou amiga dela E estou com essa amiga um ano e meio Tá porra o Luan Graco É amigo, deu sorte Dentro de ti Godrim Vai tomar no cu Brincada Equilibrar o anão no pau Não, mas a anã da faculdade Era doideira véi Não dê com ele Que eu a avistei pela primeira vez Eu confundi Pensei até que era uma criança Pô No escuro Estava ela Ela e mais duas pessoas andando Pô Eram duas pessoas andando E eu digo Pô Trouxeram a menina pra faculdade A menina deve ter ficado Enchendo o saco lá Aí quando ela falou Quando ela passou perto Me falou Eu digo Que porra de criança é essa aí Aí eu olhei assim direitinho Tinha uma calçadinha diferente Uma bolsa Um rabão Eu digo Rapaz Isso aqui Menina Holy moly Baby bitch Mano Queria lá Eu vou falar um baco sim Fite agora não mais Desumir Não é brincadeira não Era tipo rock não amigo Rock é um pouco menor Imagina o Vitor Querendo comer a anã Pense Porra Só o pintinho dele Pra caber dentro da anã Amigo Não Bota ele em cima da pia E fica em pé Tudo certo Fala mal do Tinder não Perdi o cabaço graças a ele Fica tranquilo amigo Ô Lima Daqui a pouco O Lima falou alguma coisa aqui Daqui a pouco Eu vou ter que fazer outro ano Daqui a pouco Fica tranquilo amigo Já senti vontade De avançar o desvisto Da moralidade E tecer até Da sedução Sobre a filha da Madashi Não amigo Nunca fiz Nunca tive nem essa vontade Não Cê é doido Pô mas o Desumilde É zoeiro mano Pô Desumilde Deu uma sambada ali Viado Que não deu pra saber De onde veio Tomar no cu Nolo Filho da puta Pô Desumilde Pô Desumilde Foi só falar Não Eu não entendi O Desumilde ganhou de mim Tá perdendo pro Shifter Que vitória Ganhou Não deu uma menina fase Bom eu não posso falar nada Que eu perdi muito É Que eu perdi muito Que eu perdi muito Que eu perdi muito Ganhou Ganhou Ah não Nossa Nossa Peraí Ganhou Perdeu Perdeu Filha da puta Perdeu Quem perdeu Quem perdeu O SIFT ganhou Mano, mas eles não pararam o tempo, cara Na moral, velho Mas o cara é o deal, mano O cara parou o tempo, mano Esse vizinho tem uma ideia pro jogo Um simulador deixou de pornô E você pode trabalhar, contratar É, o SIFT é joelho demais, filho E como ele era pra ganhar dinheiro, amigo Esse simulador é da ideia, hein Repescagem, velho, repescagem SIFT, SIFT, você tá colhendo ódio SIFT, você tá querendo vingança aí Pô, o galerinha vai treinar aqui, velho Não, mas eu acho que eu vou voltar ali na final Pra pegar o SIFT de novo Vai beijar a boca dele, né, amigo Nada disso Tentando ajudar, velho Bonito Vai treinar uns cinco caras pra bater no SIFT Pra descer o gazete de todo mundo O SIFT tá foda, pô E olha que na live da cachaça eu bebo do ganho dele Doideira da porra Sim, deixa eu mandar um pão no cu da galera aqui, né, velho Vai no show do Oz ano que vem, amigo Vou não, amigo Eu não sou tão chegado no Oz, não Eu gosto de uma música ou outra Mas não sou fã do trampo dele, não É, o Vitória Truzeira, mano Felipe Portugal, cara Eu curto Tekken, velho Então pra mim Eu jogar com Ter a oportunidade de jogar com a galera Vale a pena pagar Mas pra você jogar sozinho, velho Não vale a pena, não Mandar um pão no cu do Anti-Otaco Do Ark Neon Do Tio Sam Do Felipe Portugal Do Scalibur Você me imagina um aplicativo tipo Uber Só que pra sexo Duas pessoas marcam pra foder em um carro Doideira da porra Isso dá um enredo de filme pornô isso aí Mandar um pão no cu do Jackson of a Story Do Eagle Dreamer Do Ivan Nogueira Do Companhia Belo Do Justin Engineer Do Gubong Do Snake Eye Do Nox Do George Aronside Do Dead Sun Do Luan Graco Do 88 Munim Do Garuf Do Solid Snake Seu cu é meu, amigo Mandar um pão no cu do Guest Guerra Do Silas Do Maitre Neves Do Eddie Tanatos Do Zezinho Do Vieira Matheus Do Lima C Cadê aqui? Do Lima C Do Magi Dessuca Do Rafael Do Muito Obrigado pelo Sub Do Diego Ribeiro Boy Do Crits O que perdeu agora Foi humilhado Do Flávio Santos Do Capitão do Mato Dentro de Ti Do Zezinho Do Deob 20 Do Gadanha Do Gabriel Martins Do Caio Se o Caio já mamou o Pierre Aí tem que perguntar ele, amigo Marca ele aí Que ele deve estar Olhando a live Mandar um pão no cu Do Eretic Do Lode Zero Do Lucatiel Do Ceará Do Anderson Max Flávia Rocha Do Raoni Do Sinai Do Cristofé E um pão no cu Do Amon Do Vitor Hilde Do Shani Crispin Do Zueus Do Cavaleiro Do Forró Do Berronudos Do Diogo HLB E o pão no cu Essa galera Dura com força, amigo Minha amiga Alguém perdeu, hein Rapaz Eu tô achando Que o Márcio Eu vou enfrentar Tô achando que Eu vou perder Na minha repescagem ali Porque o cara Que tá lutando ali É meio zoeiro, né Já te pegaram No punhetão nervoso Não, amigo Nunca pegou, não Eu sempre fui Na baixa Nunca me pegaram Também Já pegaram Histórico Uma vez Mas nunca mais Punheto é um arco, amigo Você tem que Deu no cu Faz parte Nada desse É, viu Já pensou em exigir Da graduação Por stress Já Ô Igor Iagor Já pensei sim, velho E essa foto De bastidores Aí dentro, amigo Já curti o Hentai E se sim Como largou Nunca curti não, velho Quando eu era mais novo Quando eu fiquei sabendo Que existia Gibi de putaria Que o nome era esse Gibi de putaria Gibi pornô Eu comprei um Que a mulher transava Com um tentáculo De um polvo Era uma doideira Da polvo Não entendi muita coisa não Mas Só li as imagens mesmo Tá valendo, né O Hulk Eu não sei onde É que ele tá, não, velho Pior coisa do mundo Não pensou O cara batendo Aquele punhetão Alguém vê, velho Que merda Não, aí é foda Aí é zoeiro, amigo É o gibi de pornô Antigamente Antigamente era aquelas Aquelas revistinhas, velho De um real Que você comprava Que era pornô puro Tá ligado Era doideira pra caralho Era melhor que muitos filmes De hoje em dia Só aquela putaria Era um real, porra Revistinha, porra Bem resumida mesmo Era só a fudelança Pronto Vou jogar contra o Midas Não vai dar muito certo Não Midas Eu lhe desejo Todo tipo de De azar e desgraça Na sua vida Durante essa partida Pai, mesma coisa Te desejo sorte Obrigado, amigo Vou pegar a Josiane Que eu gosto de jogar com ela Não Catálogo de calcinha Ames É Delay, né, filha O Raul Falou que o cara Tá lagado pra caralho, velho Minha mãe já me pegou Batendo punheta Já me pegou Comendo minhas namoradas Pô, nunca lhe esquentei com isso Não, minha mãe é foda Mãe de o cara é foda, velho Nada disso, Toranja Eu leio a foto Da sua mãe nua Já ganhei Ô, Crits Vai tomando seu cú, mãe E tu e o Midas, é? É, amigo Já não deu muito certo não Que ele pegou o Brian O Brian é chato pra caralho Oh, meu Deus Estou nervosa Filha da puta, velho Ele vai ficar dando só um golpe baixo Cusão do caralho O que eu não ia falar agora, viado Cuidado embaixo O Brian é zoeiro, mano Porra, o Brian O... O Loan Magoou Magoou Me chupa Corno Oomega Aí zoeirou o esquema O Victor jogando nem pisca De tão concentrado que ele fica Só o cú, né Olha só Eita, nada disso Ele nunca pisca Ele deixa entrar tudo Dentro de ti Ah, de novo Caralho, o Victor tá zoeiro, né, morra Filha da puta, velho Cuidado com as canelas Cuidado com as canelas Pô foda, ele só bate embaixo Esse corno sujo É, viado, mano Ou, tá aqui pra ir Se inscreva no canal! Caralho, essa giratória na boca do estômago eu não levava duas Porra, errei! Filha da puta, me pegou! Cusão! Aaaaaaah! Ganhou, otário! Ganhou, ganhou! Ganhou! É que tá atrasado, acabou, né? Caralho, vi agora! Eu acredito, ainda há esperança! Porra, mas isso aqui é perfeito, velho! Boba da peste, velho! Hahahaha Caralho! Caralho! Victor, lembra de seu treinamento? Hahahaha Tá refriando pra meu nariz, viado! Cara, eu acho que é capaz do Victor ganhar, mano! Então ganhe, viado! Tô tentando, velho! Tô tentando, mas tá foda aqui, rapaz! Isso! Vai! Vai! Pega ele! Nossa, que zoeiro! Meu Deus! Isso! Bateu em baixo, viado! Porra! Caralho, o Victor ganhou do Midas! Caralho, dia histórico! Três vitórias! Porra, eu tô até nervoso aqui, meu irmão! Você é um merda, Midas! Não, ele mereceu ganhar de mim, umas três vezes! Hahahaha Caralho, Victor, zoeiro de esquema! Hahahaha 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 Sua vez, oponente Raoni! Raoni! Tá na hora, hein! Zirilano! Você falou certo aí! Respeite o mestre, hein! Porque o bagulho aqui tá pesado! O jogo só começou, velho! Caralho, o Victor vai virar o Kage, mano! Pô, tu desumiu! Devemos contar a tua! Momentos eletrizantes! Porque o bagulho tá merda, cara! Qual jogo pra céu vocês indicam? Cara, tem um jogo chamado... Que eu vou até fazer um vídeo pra postar no Facebook, tô daí vendo os caras! Que é o Burning Souls! Ele tem na PlayStory, velho! Eu vou fazer um vídeozinho e postar na página lá do Facebook, velho! Quem é esse cara? Esse cara é uma malha! A boneca até showroom! Esse cara é um derrotado! Perdeu até pro azul! Boa, amigo! Você tem que respeitar a minha história, amigo! Respeitar o meu boneco! Como dizia o Jimmy, né? Respeita o meu boneco! Vai virar a Hokage! Tá se sincronizando ainda ou já foi? Já tá... Já tá se sincronizando ainda! Caralho! Filho da puta, velho! Raoni pegou o... Pegou o cara que eu mais detesto, o King, velho! O King é um desgraçado, mas tenha calma, tenha calma! Fear not! Fear not, my friend! Tô com medo do pai, né? Vem, seu... O zoeiro lá! Quem é o Midas? Cadê o Midas aqui no chat, velho? Midas, diga um oi pra gente aí, amigo! Você tá bem, Midas? Eu sei que eu machuquei você, Midas! Agora tá na hora, hein! Dá zoeira, hein! Tomou muito morro na boca, Midas! Só cuidado com os agarrão, viado! E com o chute na perna embaixo, hein! Fodeu, já deu! Já deu a primeira sequência já! Pegou o agarrão aqui... Fodeu! A perna tá quase na metade! Fodeu! Fodeu! Tirei o Perfec... Fodeu! 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 Zoraj, da escala! Fodeu! 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 Eita pô, um cocão! Fodeu! 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 Peri, peri, arrombado. Bora, amigo, bora, amigo. Aperta os botões aí e bota pra foder. Tá vendo aí? Tá deixando esse filho numa puta. Rapaz, não, 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 não. Não, não. Depois de uma dessa aí, velho, eu mereci até ganhar. Aqui não é esse golpe. Fazer um Gankin Dama aí pro pai. Levanta os bracinhos aí nos comentários. Tá precisando. Filho da puta, deixou eu ganhar, vai tomar no cu. Não importa, não importa. Não importa, importa o que estamos ganhando aí. Tá vendo aí que ele tinha deixado? Arrombado, sujo. Nossa, nossa. Não, amigo, só falta o hit. Isso aí. Vai brincando comigo mesmo. Vai brincando comigo mesmo que eu vou ganhando aqui. Ó, funcionou ainda por cima. Agora é o final. Agora é tristeza. Agora é fodeu. Agora é a hora que ele vai jogar com seriedade. Falou pra imaginar que o Kinguinha é uma piroca e agarra aí. Rony, eu olhei da janela aqui e estão roubando o seu carro ali, cara. Ei! Isso! Ganhei, ganhei! Brincou? Brincou? Ganhei! Filho da puta! Só falta isso aqui! Ganhei! Uh! Porra! Brincou comigo não, seu merda! Não brinca comigo não! É, galera. O... Jankedama funcionou. Não brinca comigo não, porra! Não brinca comigo não! Os caras nunca duvidei. Até se levantou. Filho da puta, meu irmão! O cara foi brincar comigo, velho! Não brinca comigo não, meu irmão! Você nunca venha querer desmerecer o mestre. Vitor, vai pra final, mano. Que doideira! Vitor, vai pra final! Veja agora nos comerciais. Amigo, eu vou pegar o desumido, velho. Só quem? Só ele, né, velho? Você ganhou de dois zoeiros, vai brincando, mano. Aí tem o Nemesis, né? O Sift. Eu vou jogar com esse cara aqui, velho. Tá ligado que você chegou aí, porque o pessoal deixou, né? Não, quem deixou foi o último, né? Que ele foi brincando. Ah, vou... Na última partida eu jogo contra ele, velho. Tomar no cu, Nangote, caralho! Filho da puta gostoso. Vai se fuder! Pô, mas o vídeo tá zoeiro mesmo, cara. Pô. Você vê que o cara falou com misto de raiva e tesão ao mesmo tempo, né? Eita porra, vagabundo do Breakdance, ó. A minha Kenga tá com frio. Eita porra, bicho chega até como? Tchau, tchukens! Tchau, tchukens! É o Otaka essa. Eita. Teria o perfeito, hein? Takazu. Porra, que porra é essa aí? A dança do amor é... Caralho! Vai... Vai tomar no cu! Virou com a poeira, a zoeira, mano. É, mundinha. Já viu que ele bate embaixo pra caralho, hein? Defende, ó, viado. Ó, vi que cê vingou agora. Na cara! Pode deixar de ser cachorra! Ixi, sufoca, viado. Não deixa, não. Dá espaço, não. Falta que essa mulher dança, viado. Ah, viado. Isso! Não acredito. Tá chegando lá. Tirei o perfeito dele já, viado. Olha pra isso aí. Vai tomar no cu! Quase defendeu tudo. Porra, essa mina é capoeirista aí, amigo. Doibé. É, Brex Dance. É, desenrolada. O pior é que tente fazer isso numa briga. Precisa ver a quantidade de bordoada que cê vai levar na cara. Eita! Ai! Vai, viado. Venceu? Não! Acredito! Não, não, viado! Venceu. Puta, que é Deus existe. Cara, deu uma... Pô, ela tá dançando, viado. Vai tomar no cu! Tá empatado, hein? Toda hora que começar o break desse, cê chuta a canela, viado. Tô tentando, amigo. Mas tá foda essa vagabuna o nosso tempo todo, véi. Eita, é a final agora, hein? Ixi. Chutão. Ixi, chutão. Ixi, chutão na cara. Guarda, desmissão. Porra, filha da... Conseguiu sair. Já era, amigo. O meu aqui tá atrasado. Aqui também tá muita... Esse foi o fim trágico de volta. Mas ficou nervoso, ficou nervoso, ficou não. Ficou nervoso não. Fala pra mim, fala pra mim aí. Fiquei a ferreada. Ficou com medo de perder. Cara, cara. Eu sinto gelo, mano. Olha que eles coparam o greve ali. Agora é batalha de titãs, amigo. É, agora é a briga das bichos, né, amigo? Olha o Paul Becks. Filha de... E aí, amigo? Eu parei na semifinal, porra. Diga aí. O cara que foi pra repesca... Esse cara é uma história de vida. Eu tava lá no torneio, ganhei a primeira, perdi a segunda totalmente humilhado. Foi pra repescagem, ganhou de um cara bom. Depois ganhou de outro cara melhor. E agora perdeu pro cara que ganhou na primeira. Ou seja, ele é meu inimigo mortal. Krizzugu, pau no seu cu. Que isso, amigo? O Vitor é o... Tá ligado do rock lutador? É Vitor lutador. Eu já tenho dois inimigos nessa brincadeira aqui. Ele e o cavalo. E o safety, né? É verdade. Tem o lendário cavalo. Aí dentro, Nangoto. Você tá querendo me mamar e tá com vergonha de dizer. Na verdade, você tá com vergonha não. Você não quer dizer, né? Eu queria. Você apresentar a Ana da sua facul pro rock, seria um meio casal. Meio com meio, é completo casal. Você viu os comentários, Vitor? Vitor lutador. Vitor balbó. É, amigo. É quase isso aí, amigo. Eu vou dizer o meu de ganhar o mínimo, hein? Ei, se fodeu. O safety agora arrombou-lo. Fode-lo? Eita, caralho, velho! O safety deu aquela girada de perna, é muito doido. Eita porra, mano. Especial doido, mano. É o triângulo misturado com a milagre, amigo. Arrombar o bocão do balão. Caralho, desceu a pica. Não, agora. O bicho agora botou bastante. Vai lá, Eliado. Bate embaixo, desgraçado. Rapaz, bater embaixo é a pior coisa do mundo, velho. Segura pra baixo e chute. Que ele dá aquele chute que ele bate no carro caiado e chuta o cara pra cima, no queijo, pô. Pô, na boca. Pô. Esse soco que o Orang dá, dá muita raiva, viado. Só que ele tá socando. Caralho, velho. O que é isso? Puta suja. Essa luta aí tá do caralho, velho. Sift, você é o sujo. Eu tô chamando de Victor Quassado, em vez de novo. Fique aí rodeando. Fique ciscando aí pra você ver o que você vai ganhar, Cristian. Caralho, desumindo de velho, irmão. Só porque eu falei. E aí? Ganhei, amigo. Sim! Ganhou! Caralho! Boa, velho. Essa luta foi boa. Foi boa. Essa foi do caralho, velho. Caralho, que é pra isso? Fica horrível, da puta. Que é do Nemesis? Ainda botou a Boomer nele. Caralho, velho. Essa foi boa. Essa foi boa. Porra, chega... Eu tava nervoso aqui, velho. Eu digo, pô, tu tá sendo pra mim, né? Que o cara é igual eu ali, pô. O cara é forte. Ó. Que final aí. Engraçado que depois ele sentou em cima da arma da mulher, então você é ele, né? Nada disso, amigo. Só a aparência mesmo. Os costumes, não. Não, mas ainda tem a... Tem outro? Eita, vai, foda-a. É, mano. Calma, não é assim. Isso não é atitude. Ah, o cara é o Nemesis do jogo aqui. Eita, amigo. Ainda tem mais luta aqui, ó. Valeu aí, eu acompanho a Bela. Valeu, presença, filho. Quando que a live acaba, amor? Daqui a umas meia hora, velho. Por aí. Se o Sift perdeu a final semana passada pro Russo, essa semana ele perdeu pro Desumildo. Já pode me chamar o Sift de Vasco do Tekken? Tá porra mesmo, é? Eu acho que eu vou comprar o Luxo, o Street Fighter V também. Eu acho que é melhor de três, ó viado. Ah, deve ser. Se for melhor de três, você tá fudido, velho. É melhor você jogar bem, velho. É, o cara é zoeiro, velho. Mas você consegue, se você já conseguiu, você vai conseguir de novo. Ah, e o Snake Eyes foi comprar um fogão e fiquei em dúvida entre duas marcas. Brastemp e Daco. Você sabe dizer se Daco é bom? E aí, Dev? Você tá ligado aí, você manja de fogão? Melhor não, amigo. É brincadeira, mano. Não, o... Parece que... Eu não lembro como é que foi, não, Akuma Play, semana passada, não. Não, deixa esse puto agarrar. Porra, gente, todo mundo torcendo pro Desumildo aqui, velho. Todo mundo sensibilizando com a causa. Filha da puta. Aê, caralho. Embaixo, embaixo. Eita, porra. Rapaz, o bicho tá zoeiro mesmo, velho. Tem Desumilde. Tem Desumilde. Você não é de nada, Sirt. Eita, porra, velho. Olha pra isso. O Desumilde tá aqui no Discord. Caralho, eu tava voltando pra roubar. Tô aqui, velho. Caralho, velho. Botou pra fudendo mesmo. Rapaz, eu acho mais emocionante que Mortal Kombat, velho. Puta que pariu, velho. Vai tomar no cu. Caralho, é perna pra caralho. Se fudeu. Hashtag, você não é de nada, Sirt. Caramba. Quebra tudo, mano. Quebra o cu dele. Fudeu. Sirt começou agora, hein? Calma, calma. Tá no papo. Tá no papo, porra. Ele ficou nervoso. Esse chute aí que eu falei, porra. Que ele dá embaixo, em cima. Joga o cara pra cima, porra. O SIFT tá precisando. Nossa senhora, menino. E o SIFT começou a reagir ali. Quase que leva o bicho pro satanai, velho. Certo. Eita, caralho. Agora que apareceu. Desunir o de zero o esquema, velho. Aê. Nos ganhou. Os caras... Os caras tão nervosos. Os caras tão nervosos, amigo. Para, ganhou aí. Pior que final boss de Street Fighter, velho. Pior que Akuma no modo bobonicado, velho. Paralho, meu. Esse foi o torneio mais emocionante das vezes. E aí, Desumilde. E aí, Desumilde. Eu só tenho o que falar. Desumilde é o mestre do Taipei. Falha, velho. O SIFT. Cai dentro. Mano. Vem. Esse Hauranga é muito chato. Caluco. Eita, porra. O SIFT tá cortando, viado. Vamos fazer outro aqui? Esse torneio aqui foi melhor que o Mundial, velho. Só loucura. Fiquei em terceiro lugar, porra. Diga aí. O que é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Subiu no pódio, viado. Quem é esse cara aqui, velho? Subiu no pódio. Vamos. Sai do torneio. Vamos criar outro, né? Cadê meu amigo Leptoon? Leptoon? Eu vou ser azul porque a tinta me patrocinou. Quem dera a tinta me patrocinar. Pelo menos se ela não me deixasse livre das faturas mensais, eu tava tão feliz. Qual o nome do torneio? Cu. O nome do torneio é o Cu. Cu. É, simples. Singelo. É simples, o vencedor come. Não, vai de foda. Concordo. Ele vai sobrar pra mim? Bateria simultânea, desligado. É isso aí. Terminando isso aqui, a gente já fica... Explanado. Sift, se eu fosse você, eu nem voltava, hein? Nem voltava. Aura, que é muito chato mesmo, velho. Bicho é zoeiro pra caralho. Dentro de ti, Akuma. Mas ele ganhou sem apelar, velho. Ele ganhou com o Banva. Peraí, como que tá, pai? É o tipo de turno. De novo, filho. Se quiser colar aí, é só felicidade. Vamos lá, né? Não é que nem o Ed Gordo, que você aperta um botão e ele faz tudo. É, o Ed Gordo e o Ed Capoeirista, né? Que tocou o botão e ele já ganhou a luta, né? Os caras até entregam o controle. Quais são os patrocininhos da live? Pães Belavita. MRJ Sistemas e Vidros Vitrax. Para aquele dia de você comer o seu delicioso pão, olhando a sua casa, com aquele monitoramento bem gostoso, enquanto você olha seu vidro Vitrax. É só você apertar a cu, velho. Bota a cu ali no tec que você acha a sala já. Você abriu o cu? Não, amigo, nada disso. Seu cu tá aberto, nada disso, Toranjo. Já vai tomar no cu. Ô, Vitor, você já chegou ao jogo do pão? Eu já vi. Eu tô ligado que jogo é esse, velho. Eu chamei o Vitor pra jogar, mas ele falou aqui, ah... Eu já faço na vida real, né? Eu vi que o jovem nerd jogou aquela porra lá, velho. Eu chamei o Vitor pra jogar, mas ele falou, ah... Eu já jogo na vida real, né, mano? Dentro de ti. Que eu saiba, o Vitor só joga pra perder. Nada disso aí, ó. O Leptune ganhou, chegou aí, velho. Manda o JLima entrar aí, pô. Ele não tava querendo? Não, então. O JLima é só você colocar, digitar a cu, velho. Boa noite. Não, não deixei fechado pela região, não, viado. E aí, Carlos? E aí, Carlos? Boa noite. Convidar jogadores. Eu tenho que ter o cara na Steam pra convidar, né, velho? É um rolo do caralho. Não tenho ele na Steam, né, velho? Steam tá furo. Eu fui o segundo. Desculpa. Eu fui o segundo a entrar no cu do Vitor. Dentro de ti. Eu fui o primeiro, então. Tô escondendo. Como é que vai estar lá no cu do Vitor agora? Temos cinco pessoas aqui já pro torneio, hein? Já tem cinco no seu cu, Vitor? Dentro de ti, amigo. São quantos? No máximo, o torneio são oito pessoas. Esse final foi foda. A final aí, a final foi aí. É, o JLima BR falou que não tá achando. Porra. Bota qualquer... Então, eu vou falar o seguinte. Eu vou refazer o torneio. Vou refazer o torneio. Pra galera voltar. Acho que eu... Não, tô certinho, Vitor. Não, relaxa, relaxa. Vou criar o torneio aqui. O nome do torneio vai ser... Pepeca. Tacapecha quer que ninguém ache, né? Pepeca. Eliminação simples. Batalha segundo dentro de ligado. Idioma igual a mim. Rank em qualquer. Só isso aqui, velho. Olha aqui. Igual... Idioma igual a mim e já era, porra. Não, Arquineon. Atira e me patrocina, não, amigo. Quem dera. Então, o torneio agora é Pepeca, amigo. Pepeca. Eliminação dupla não, viado. Simples, porque a gente consegue... Eita, eliminação... Eliminação dupla... É o... É o... Esqueci, velho. É a repescagem, né, velho? Pô, esqueci aqui. Esqueci, esqueci. Esqueci, perdão. Não, pô. Eu botei... Eliminação dupla aqui, pô. A hashtag, eles somos todos humildes. Vamos lá. Pepeca era o hamster do meu amigo, velho. Doideira da porra. Então, só basta pedir o salve uma vez, amigos. O nome do torneio é Pepeca. Porra, o Leptun aí é foda, né, velho? Só procura Pepeca aí, ô viado. Se eu botar... É PPK. É, PPK. Se eu botar qualquer idioma, vai chegar o russo aí, velho. Aí vai ser doideira. É só clicar em torneio rápido que vai direto pro seu. Não tem nenhum outro, Victor. É? É só clicar lá em torneio rápido e vai direto na sala. Ah, já tô dentro de ti. Da peste, amigo. Mandaram o pau no cu do Antiotaco, do Mateus006, do Sharing Player Beta, do... Muito obrigado pelo sub do Marmota, do Toranja, do Snakeage, do Leptune aí dentro, do Mudinhozinho, do Lucatiel, do Felipe Portugal, do Noctis, do Gibson Aninhas, do Leão Mistogã, do Lima C, do Gubong, do... Double Hang Lose Depp, do Sir Lewis, do... Deixa eu ver aqui, amigo. Do Victor Hídio, do Felipe Arellano, do Rafael 720, do Flávio Santos, do Sasaki Riace, do Gabriel, do Diogo Ribeiro, Diogo Ribeiro, do Dead Sun, do apenas o Engenheiro, Bichona, Dark Lord Sirius, do Stigian, do Luxous, do Berro Nunes, do Ellison Game, do Jackson of Astoria, do Erecte, do 88 Munim, do Arc Neon. Pau no cu, sa galera dura com força, amigo. Então temos quantos? Dois, quatro, seis, oito. É só dar play no torneio. E já erra. Quem que é o Lima BR aí? O Lima já... O Lima deve ter ficado de fora, velho. Deve ser... Ou ele deve ser o RNG. Pô, me fodi. Tirei o campeão. Fica tranquilo, pô. Pode estar só contra ele, pô. Tipo o que, vai lutar só contra ele que tu vai vencer mesmo? Tem repescagem. Posta aí no comentário aí, JLima, quem que tu é aí no ranking. Victor. Diga, meu fofo. Onde você compra essa cueca? Essa aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Não, porque eu queria comprar um igual. Eu ganhei, pô. Já pra homem, quando você compra, tá? Vai tomar no cu, Silowis. Você tá querendo me mamar e tá com vergonha. O nome do torneio tinha que ser obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Vixi, agora é zoeira, hein? Obrigado, Maria. Eu não conheço nada. Não conheço nada. O cara tá em time de tech profissional, velho. Vai tomar no cu, mano. Agora tá zoeiro mesmo, esses torneios. Eu quero ver vocês agora, eu vou botar pra foder nele. Nada disso. Isso vai ser um trabalho para o SNS, hein? Pode botar nos peitos que o pai mata aqui, ó. Ô, peito é o lado do Titânio. Aqui é Titânio, amigo. Eu vou botar pra roubar. Dentro de ti. Desenrola a sua luta não. Deite pra conversar merda. Ô, Victor. Você acha que ele é o Darth Vader? Ou aquele cara do Mortal Kombat? O Sift. O Sift. O Sift? Eu acho que ele tá mais parecido com o Cabal, velho. É. Ele mesmo que tá. Na verdade, ele tá mais parecido com o Predador em si, né? O Cabral. Victor, se o estuprador te estuprar e você falar que gostou do estupro, você estaria... Estupro... Você estaria estuprando ele também? Ô, gente. Tomar no cu. Ô, Vera Matheus, Naruto Line não, amigo. Deixa só ele patrocinando mesmo o bagulho, dando o Lutz. Titânio Teixugo, seu cu, Marco Fuxa. Titânio Teixugo. Ah, é mesmo, rapaz? Chega um pouquinho pra trás aí, pô. Você tá querendo me mamar, velho. Tá com vergonha. Live de Clip e Jogo. Eu jogava muito Capitão do Mato. No site fliperama.com.br. Tá lembrado, velho? Eu jogava. Nossa, velho. Eu jogava... Eu jogava... Eu jogava e pegava a dica, amigo. Leo. Tá na sua hora, hein? Leo Rochas. Esse time da RNG, é o mesmo nome daquele que tem no LoL? Royal Never Give Up? Não sei não, pai. Eu só sei que esse daí contra o Sift, eu quero apertar um cacete. Esse Sift do cara aí. É esse aí? Esse RNG que é o profissional? É. Vai jogar contra o Laptune. E ele não é o Lima, não? Eu tinha saído aqui. O RNG é Renegade. Renegade, né? Sim. Eles acabaram de montar esse time, mano. Mas o foda é que eu conheço todo mundo, velho. Ele provavelmente vai jogar pra caralho. A Dark Power é a Roma africana, né? É. O Lima falou ali também no chat que eu reneguei. É, Victor. O Dark Power é a Roma negra que ele vai botar dentro do Sift depois. Não, amigo. Eu quero ver como é que vai ser a final. Se vai ser entre ele, o Kritsugu ou o Sift, né? O que é, rapaz? O que é entre ele? Vai ser você, porra? Não, amigo. É porque eu cedo o espaço pra uma luta, né? Porque a galera não tem chance de jogar contra mim, né, amigo? A gente tem que deixar o pessoal jogar, né, velho? Olha esse cara. Live de Dinossauro Corredor do Google, porra. Vai tomar no cu, velho. Isso porque ele não é o desumilde, Victor. Não, o desumilde é o Kritsugu. Ele tá aqui no bagulho. Ainda temos a esperança aqui, rapaz. Eu tô falando que você não é humilde, só ele. Tá, porra. Eita, que isso? Esse robô é engraçado, bicho. É, engraçado notando o que ele tá dando ali nele. Fudendo. Só o oco. Que é esse cara, Victor? Leptune Azure Heart. Ele tá aqui, porra. A bichona. É o Leandro, Leandro. É, Leandro. Por que os caras não põem o nome normal, não, cara? Ah, eu sou o Devil Slayer, eu não posso falar nada, né? Ganhou, ganhou, porra. Ganhou, porra. Por que você tá nervoso que o cara é profissional? O cara é um merda, rapaz! Você é meu e o Boinho Lampo. Você sabe disso? Você tá aqui debaixo da minha coberta, amigo. Chega aqui, senta pro meu colo. Cadê mesmo? É o jogo melhor, hein, Jack? Eu tô achando que ele começou a ganhar com aqueles personagens de hoje, né? Porque até agora tá só levando madeira. Vou tá esperando ganhar. Deixar ele ganhar essa aí pra ele iniciar o Projeto Vitória triunfante. Deixar ele um plot diferente. Rezando pra Jesus. É, amigo. Eu tô achando que já começou. Eu que ele deu o burro direto agora? Eu acho que ele tá rezando pra Jesus, hein? A gente quer fazer aquele plot, velho. Quer perder e ir pra repescagem e ganhar. Um monte de rock, que bom, pô. É. Eu tô achando que era isso mesmo o plot dele. Era só deixar ele ganhar duas pra ganhar o resto. Será? É. Ele não é tão cuzão esse ponto. Como é o esquema dos especiais do Tech? Tem alguma barra que enche pra você usar? Nunca teria isso, não, amigo. Entendeu? Se você aperta o botão muito doido, ele faz. É, Léo. Deu merda aí. Que o bicho agora tá meio satanizado. Vamos aí. Aquela iluminação na baixa? Ô, Renegate, você pode ganhar do Laptune, mas você não vai ganhar do Vitor. Exatamente, velho. Vitor lhe dá... Cara, o bicho tá doido, mas... O bicho tá babunicado aí com esse robô aí com essa brincadeira. Não, amigo, ele tá levando mãozada, tá levando nem murro mesmo, velho. É coisa inteira do apoio. Conheço o Vitor, rapaz. Ele nunca vai deixar você vencer. Ele lhe dá um custo se ele perder. Não. Nada disso. Léo. O cara tava zoando mesmo. Eu falei pra você, Léo. O plot era aquele mesmo. O plot era ele perder duas vezes e ganhar na outra, velho. Era esse plot aí que você queria? Dessa pica que você queria. Oxe, nada disso. Ah, eu tô fodido. É um viado. É isso que ele é. Ele se fez de noob, velho. Ele ludibriou os nossos telespectadores. Eu vacilei pra caralho, rapaz. Você ficou nervoso, filho. Pode falar. Pra caramba, fiquei. Pô, será que eu vou ter que comprar esse jogo pra mostrar como é que se faz, cara? Rapaz, eu tô achando, velho. Eu tô achando, Jorge. Eu quero você aqui pra eu lhe agredir, Jorge. Eu vou chamar os caras que... Eu vou chamar os caras que você colocou gaia em tudinho pra jogar contra você, velho. Oh, nada disso. Brincadeira. Porque, meu irmão, eu tava falando até com um brother meu aqui, velho. O Pão Bela Vita, né? Rapaz, pé de pano é a pior classe que tem, velho. Porque ele é o cara que não tem... Ele não tem amor por ninguém. O pé de pano é um filho da puta, velho. O pé de pano, ele chega pra desgraçar. Ele come logo o quê? O cu, velho. Pé de pano é foda. Ele já chega comendo o cu. Ele não quer saber de nada, não. Por exemplo, teve um colega meu que disse que botou o gaia num conhecido dele. Ele chegou, desgostou da boca da menina e falou, vai lá beijar na boca dele agora. Eu quero ver. O pé de pano é isso aí, velho. Não tem brincadeira. Qual a sua expectativa entre a luta do profissional e do SIFT? Amigo, acho que o SIFT vai apanhar. Eu quero que o SIFT apanhe porque o SIFT é viagem. Não tem brincadeira. Não tem brincadeira. Você é esse tipo de pé de pano que ia logo pro procedimento final. E eu só pegava a mulher de militar. É, amigo. Logo isso aí. O cara não é perigoso. É verdade. Tem uma Kuma, né, velho. Eu esqueci que tinha uma Kuma, velho. Não tem brincadeira. Não tem brincadeira. Compre o mesmo, Thiago. Cara! Olha isso. Vai, dá a duck nele, viado. Dá, dá! O Devon, o importante é participar, amigo. Aquele perfeito do amor! Já dizia o velho ditado, se não puder ajudar atrapalha. O importante é participar, velho. Também você cansou ele, né? Eu sei nada, mano. O cara perdeu nem HP direito, velho. Se você somar as três lutas, os três rounds, não vai dar um HP que ele perdeu, pô. Que merda, hein? Um colega meu recebeu uma proposta de uma amiga da mãe dele de 65 anos. Ela propôs pagar 100 conto por semana pelo trato. Pelo trato lá. Assim que ela chamasse, com direito, beijo na boca e tudo. Ele é desempregado e parece que ela quer gastar dinheiro da aposentadoria metendo com ele. Você acha um bom negócio pra ele? Amigo, se a coroa foi aquela coroa que malha, aquela coroa na moral, que mal tem, né? Você não tá desempregado, cara? Aí, você vai tirar o Raulinho e o Marcio, hein? Ô, Thiago, o Devo é ruim mesmo, velho. Ele é que nem eu, um lixo. Ele gosta de jogar comigo. A luta entre eu e ele é uma luta de loucura, amigo. Ô, aí, Godrim, a coroa é zoeira? Oxi, o cara come de graça, imagina ela pagando. Nice. Foda. Eu queria comer mal da coroa, hein? Ela fala, toma 50, precisa dar 50. Não, pô, fica tranquilo. Tome 50, toma 50 do troco. Você já se arrependeu de recusar de ficar com a mina e depois, do nada, ela parece super gostosa? Eu já. Pô, amigo, amigo, sempre tem essa cena de anime, né, velho? Sempre. Até hoje eu fico pensando, porra, por que eu não come ela? Você fala, porra, meu irmão. Essa bicha, antigamente, ninguém dava valor. Na verdade, assim, eu nunca neguei ninguém, não, né? Porque eu era aquele cara que aparecia nóis, né? Mas também não era aquela coisa, né? Aparecer qualquer coisa, a gente desenrolar, né? Podia vir até homem, né, amigo? Não, amigo, aí dentro. Fodeu, tá tranquilo. Primeiro hit é seu. Ah, ele é zoeiro, pai. Tranquilo, amigo, tranquilo. O importante é tirar o perfecto. A meta do cara. Não entendi. Não entendi, por que isso não é mais foda, isso não é o... E tem essa apelação com esse chute na canela, velho? Puta que pariu. Basta a perna esse viado. Calma, calma, que ele tá pulando. Só diga uma coisa, Renegate. Esse vizinho tá chegando. Tô chegando, amigo. Diga ele pra ele ficar nervoso mesmo, hein? Já vai alongando, já. Chegou a ambulância, merda. Sim. Tô achando que o Rony tá deixando, velho. Tô achando que ele tem que fazer que nem o plot do rapaz ali. Gosto do plot. Se emocionou. Eu sou um... Eu sou um... Eu sou um... Calma, calma raparenga, calma raparenga. Agrida esse corno. Pegou. Cê é um caralho quando começo assim. EI! Porra! Caralho, que zoeiro, mano. E aí? E aí? Quem ganhou, caralho? Ah, fode! Não, não, não pegou, pegou, filho da puta! Caralho, ah, de coxa! Vai fiado, não creio nisso, falta nada, falta nada! Falta nada! Dois! Soltou! Peguei! Filha da puta, meu irmão, que ladrão! Que aí, homem? Não, 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 não! Fogo de artifício não, Victor! Eu não sei como é que essa vagabunda aperta, não, quando eu fico nervoso apertei o botão no mesmo tempo, velho! Todos já sabiam disso. Essa hora tá chegando, Renegues! Eu só sei que quando eu tô perdendo, amigo, eu aperto três botão sem querer, ela dá os fogos, aí dá a peste, velho! A bicha até chorou, velho! A bicha chorou, velho! A bicha chorou mesmo, deu felicidade, amigo! Desumilde, SMZ não podia! Esse é o plano B, velho! SMZ's coming, bitch! Desmerga, baby, mano! Ó, o Desumilde é campeão, mas, assim, engraçado, esse menino lutar contra o Dark Paul! Oxo! Eu é RNG! Eu já passei aqui, a frase de grupo, Desumilde! Eita, pô! Eu vou pegar logo quem, rapaz! Eu, o menino do Rorão! Sei! Não pode, dois aliados no time, não pode! Não pode, amigo! A gente não pode, hein? E você é homem, Sift! Você mostra agora! É, Sift! Chegou a tua hora! Quero ver o Renegade bater uma rola nesse Sift, filho da p***! A galera é Team Sift, ó! Porra, todo mundo usando solidário ao Sift! O rapaz, ele pegou o robô, não vai ser o mesmo plot! Vai deixar o Sift ganhar duas vezes! Ai, eu preferi o Sift nesse caso, e o cara é profissional! Não, claro, pô! Não, o Sift vai ganhar! O man amador contra o profissional! É o lado do Barnini, pô! Ah, pô! O bicho começou! Tem que passar um multi-doping aí no cara profissional, véi! É! Verdade! Isso daí eu velho pra algum marquinho e escolher o Tic-Ric! Sift, só falta um tapa no cara, véi! Se você cuspir no cara, você ganha! Não dá! Se eu tropeçar no cara, você ganha! É, exato! Se você xingar ele, véi, você ganha, véi! Caralho! Chupa! Que porra de robô é esse, viado? Swift, caralho! Robocop, cara! Ah, não acredito nisso, viado! Caralho! Cara, não é possível, velho! Caralho! Caralho! Isso é impossível! Puta! Vai tomar no cu! Que isso! É, Sif! Tira pelo menos o perfecto, Sif! Pelo menos isso, véi! Cansa ele pelo menos! Perfect! Peguei! Caralho! Dá vontade até de te perder pro Vitor pra ele jogar com esse cara aí, véi! Pessa puta aí, rapaz! Ai, caralho! Sift, Sift, você tá perdendo pro Lego, Sif! Porra, véi! O boneco de Lego, viado! Porra, mano! Eu apanhei, mas não foi tanto não, caralho! Vou dar spoiler! Esse maluco vai ganhar! Caralho! Vai ganhar, velho! Vai ganhar! Esse maluco vai ganhar, véi! Mano, o HitBot Jacks é muito nada... Tá cortando o áudio aí! Eu acho que o Vitor não ganha do próximo cara, porque o Vitor é ruim! Não, mas isso aí é normal, mig! Isso aí nem eu tenho fé em mim! Imagina vocês! Perdeu pro Minecraft... Perdeu! A estratégia é o seguinte... O correto seria o desumilde deixar o Vitor passar... Porque aí o desumilde ia pegar aquela repescagem do amor... E ia conseguir voltar, caso o Vitor não conseguisse vencer... Que eu acredito que não é o que vai acontecer! Exatamente, aí! Porra, porra! Ridas, Ridas! Amigo, mais vale uma amizade do que um cruzo, né, véi? Mas você pode ser padrasto do cara, que doideira da porra! Você ser amigo e padrasto quando ele falar... Meu irmão, ontem eu saí e peguei uma piveta do meu irmão... Quando eu comi a tua mãe, que foi uma doideira da porra! É a pessoa você trocar a experiência! 15 anos de análise! Deixa eu te contar uma história, Vitor! Eu tenho um amigo... Que o padrasto dele é um amigo dele que engravidou a mãe dele... Eu te juro que isso aconteceu, brother! Imagina, você zoa, a gente fala... Porra, comi tua mãe, que zoa do amigo... Mano, o cara literalmente comeu a mãe do maluco, velho! Vocês tinham que entrar num acordo aí nessa luta! Deixa o Vitor ganhar! O que importa é o time! Taca porra, velho! Ele dá um chute baixo que quebra o esquema! É a geratória, cara... É o famoso Chichagi! Peraí, po! Peraí, po! Deixa eu jogar! É o desumilde pro... Me mama, hein! Porra, zoeira! O esquema brutal, velho! Caralho, o moquetão! Já que o desumilde deixou o oco nele, que tá parecendo o Guina aí com essa carinha dele... Parece o Guina, gente! Ele tem que me respeitar, amigo! Taca porra! Taca porra! Taca porra! Nossa, caralho! É uma violência nessas bicudas! É por isso que eu gosto dela, amigo! Ela bate com... com violência mesmo, como se ela estivesse com raiva do cara! Bola pra fora, né? Isso é um cusão pegou, velho! Isso é um cusão pegou, velho! Quem é esse cara? Quem é esse cara? Caralho, velho! Vocês estão criando um monstro, rapaz! Isso eu não acredito! Isso é um ladrão, velho! Como é que o cara... Como é que o cara fica com o Poise alto, velho! Eu não entendi, não! Cara, é o Guina, mano! É o Kill dele! Não, eu tô ligado como é que o cara... Que tem... Tem algumas... Que tem alguns golpes que o cara vai dar... O cara consegue counterar, né, velho! O outro! Mesmo você apanhando! Eu não sei como é que faz isso, não! É o do Ravel, né, velho! É o do Ravel, né, velho! Você tá usando o seu popote! Pô, agora eu vou com o Márcio, mano! Porra! É... A vida é injusta, né, mano? O foda é que com ele não tem um cara ruim não pra jogar contra não, velho! Eu já passei de fase! Eu já tô na... Na outra repescagem aí! O pior é que eu vou... Eu vou jogar contra o vencedor... De... De Sift contra... Não sei quem é que vai ganhar! Se vai ser o Raoni ou vai ser o... O Leo! Não, você vai jogar com o vencedor de agora! Não, amigo! Vou jogar com o vencedor de agora não, viado! É da luta entre o Sift e o... Que vencer entre o Laptune e o Raoni! Quer dizer, você tá ferrado! O Leonardo Perantonini! Que nome de viado da pôr, Perantonini, né, velho? É, a gente só se fode, né, Vitor? Não tira um cara ruim, ó! Você não vai terminar o Red Dead? Eu quero terminar ele sim, Matheus! Ai, velho! E aí, velho! Tá ganhando aí? Amigo... A gente conseguiu umas vitórias, velho! Na baixa! A vitória do dia agora foi aquele clipe seu... Que você acabou de dar um soco no cara e deixou o oco ali! Faz um favor aí, Xemezinho! Se eu for zoar meu nome, pelo menos fala certo! Suave, viado! É Perantonino ou como é que é o nome? É só um... É só um... É Perantoni arrombado! Perantonino é nome de remédio? Caralho! Perantonio arrombado? Pode deixar o aluno lembrar! Exatamente! Tem que ter paciência, pô! Porque o Vitor sabe... Não sabe o nome não! Pois é! Doideira da porra! Eu tenho faculdade! Pelo que eu lembro, você tava com várias DP na faculdade aí! Não, mas isso aí é eu de menos! Rapaz! O Deva! Você conseguiu ganhar, amigo! Que doideira da porra! É a vida da volta! É, amigo! Mas o round não acabou ainda não! Ô Vitor, você é formado pra trabalhar na empresa do seu pai? Ou se eu fosse trabalhar na empresa, você não te contrataria? Eu não te contrataria porque eu sou um cara responsável! Eu sei o que eu faço! É o cara que bate punheta no trabalho! Brincadeira, pois! Puta! Eu vou te soltando pra caralho! Dá pra rolar um clipe doideira aí! Pois é! Caralho! Ô Thiago! Foi foda mesmo! Até aprendi a falar MRJ foi foda! Eu sei faculdade de que é contabilidade, amigo! Sem esses contábeis! Ele falou que fez isso na mesa do tio dele aí! Valeu aí, Felipe Portugal! Foi, véi! O bicho sujo! Quem mandou ele ter um pornô sinistro lá no PC dele, véi! O cara com 16 anos! Zueiro todo! Ué, Devil, dá pra ganhar isso aí, véi! Devil, não acredito, véi! Não acredito, véi! Relaxa! Ainda tem mais uma! Tem mais duas ainda, né, véi? Tem mais uma! Primeira vez que eu vi o Devil dar jogo, véi! O bicho tá azuleiro mesmo, véi! Tá dando um... Um pouco na noleirinha! Ele se empolgou com o rapaz da RNG aí, pra... Começou a ganhar! O Sanji perguntou por que você tá ignorando ele, Felipe! Eu não tô ignorando você não, Sanji! Eu realmente não... Realmente não vi... A sua... A sua mensagem mesmo! Perdão! Já disse! Vai de Steve! E boa noite, amigo! Desculpa, eu realmente não vi sua mensagem não, viado! O pai é o negócio do Jack mesmo! Eita porra! Vou jogar contra o... Contra o Devil, a Meg! O negócio é o Jack mesmo, a Meg! Jack 7 é mais mongolade que o Yasuo! Não falei mal de Yasuo! Yasuo é o melhor boneco de League of Legends! Eita é, amigo! Tá na hora de mandar o salve da galera, né, véi! Só basta pedir uma vez, e é Meg! Dentro de ti, amigo! E aí, Guilherme Souza! Como é que você tá? Steve! Amigo, eu tô gostando de jogar com a Josi, véi! Quero ter uma verdadeira do melhor, véi! O Steve, eu... Sinto que ele... Vai dar pra no cu do mano, né? O Júnior doando teu ataco! Do Michel Trindade e a bichona! Mano no pó no cu do Anderson 290! A bichona do CRC! Mano no pó no cu do Marmota 4x7! Do Snake Eyes! Do Hugo Bong! Do Vitor Hino! Do Lima! Do Maitre Neves! Do Capitão do Mato! Do Nicolas MGS! Do Lorde Zero! Do Silas! Do Sandy Vismoke! Do Zezinho! Do Felipe Arellano! Do Charim Player Beta! Do Nox! Do Diego Ribeiro Boy! Do Dead Sun! Do Eddie Tunnels! Do Gabriel! Do Ico Dreamer! Do Vieira Matheus! Dos 88 Muninho! Do Enfemos! Do Sir Lewis! Do Erect! Do John Lennon! Do Rafael 1120! Do Marco Fuster! Do Anderson Marques! Do Raulinho da Fonseca! Do Stygian! Do Arc Neon! Do Critsugo! Do Livy HD! Do Mezonari BR! Do Gilson Engineer! Do Amon77720! Do Charim Player Beta! Do Eugênio... Do... Eugênio Donathan! Do Portugas Fire! Do Estocar Vento! Do Thiago Zirilano! Duro com força! Dentro dele! Do Vassacaguti! Do Mudinhozinho! Paulo Coisa Galera! Duro com força amigo! Do Bruno Morcelli também! Que é a bichona louca! Do Benro Nunes! Do Giovanni! Do Alda Morim! Do Benro Nunes! E é isso aí! Do... Rodoco Bronze! E... Fodam-se! Rapaz! Esse... O Brian aí tá todo de morte! Todo de joelho! Porra! Essa foi boa hein! Sintou! Mandou chutão! O cara que deu veneno nas costas! É um saco! O cara quer nem saber! O Brian também! Ele é meio nervoso né velho! Ele dá um burro na cuchela do cara! Porra! Se fosse que nem... Se fosse que nem onda! Só faltava dar um beijo na boca do cara! Bom dia! Tinha de remédio! Ponte se murmura! E na temporada três! Fecha! No 10! Tô sentindo um pouco de ressentimento aí Somos todos desunidos Olha a corrente Olha a corrente que tá acontecendo Oxe O Ramon é muito afresco Perdeu Rapaz Adivinha aí Ah não, King maldito Mas agora o bicho Usou o golpe da paixão Olha pra isso, que bicho desenrolado Ele deu esquiva Da criançada Tá ligado Pode crer Esquivou bonito É, o molejão, filho Usou o molejo pra ganhar Agora já era Se não ganhar Você mama Caralho, o que foi isso? Zoerou o esquema Toma Vagabundo apanha na cara Vagabundo eu feia pra apanhar Já dizia o filósofo Pitone Vai ter live de Gambaldi Gambaldi não, amigo Assiste o B7 2016, filho? Curtiu? Não assisti não, Igor Deixei pra lá Cachorro fechado Tomar no cu Olha, agora é semifinal, filho Desumilde Desumilde Eu quero você, filho Aí, lutando na doideira Porque se você perder Eu vou jogar contra o Vou jogar contra o Devil Se possível Possivelmente eu vou ganhar Porque eu sou o Mestre, né? Acho que eu vou jogar contra o Sifth Na próxima E é possível Eu acho que eu vou perder Relaxa, né? É porque o Sifth Ele tem uma tática De morder o ovo do inimigo Ele gosta Mano, esse anime de Berserk 2017 Eu não conseguia Eu assisti em um episódio só Não dá, velho Não traga Só porque tem estilo 3D Concentração Se bem que vai ser É ING Vai ser SMzinho, né? É mesmo Acho que eu tenho que ganhar Do Sifth aí, né, filho? Eu acho Ou então do Léo, né? Porque ali a luta vai ser pesada Concentração Desumilde Desumilde A minha torcida É toda a sua, velho Todinha, velho Você é o atual campeão Ele que tem que mostrar Serviço Exatamente, velho É isso aí O Sifth precisa só de incentivo, velho Eu sou o Team Sifth Vai, Corinthians É um bom desafio pro Desumilde, velho Vence esse Minecraft aí Minecraft Vai perder, velho Não vai perder, pô Acontece O cara parece uma geladeira, rapaz Pegou A... Cusão, velho Eu nunca vi um ataque De um momento tão rápido Caralho, Desumilde Porra, esse cara é foda, rapaz Não brinca comigo, Desumilde Quem é esse cara, Melo Baby Acabou pra você Enegate do caralho 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 É, amigo, agora ele tá descontando pelo que fez Pô, Victor, você também dá um voto de confiança Pode ser aquele plot também É, amigo, aquele plot Já ouvi aquele plot twist lá Do anime, o cara que pede, pede, pede Quando o trade ele ganha todo mundo É, amigo É o Lego Otaku Então, Victor, você tá com 278 viewers no momento Muito obrigado, amigo Muito obrigado pela moral aí, galera Ai, caralho A galera tá na tensão do caralho aí, velho Acaba com esse puto Guarda Desumilde Não, não Desumilde O que ele dá, vai tomar no cu Desumilde vai ganhar Só vinte a Minecraft no tech Fudeu Fudeu mesmo, ó O cara é zoeiro pra caralho, Jack, mano Ah, tinha que pegar esse chute, viado Jack 5 Ah, meu caralho Jack 5 era o do real, real Nossa, eu peguei o Jack 7 Será que nós vamos ter que pegar o Ed Gordo, é isso mesmo? Ah, pô, eu tô achando que vai ter que invocar o Ed Gordo aí Ou então o Ed Capoeirista, ó, velho Pô, é cara, é isso mesmo Vai ter que ser, viado Ele já tá ligado, já, amigo Ah, fudeu Desumilde Casa caiu Cara, o bicho tá doido, caralho Perdeu pro Homem Lab O bicho tá babunicado, velho Pô, mas essa geladeira aí botou pra arrombar Ô, amigo, a geladeira tá com a porra, meu irmão Você abre as tentes, velho Essa geladeira é DACO, amigo É aquela geladeira que sai água da porta Essa aí é o... Ela tá com a peste, velho Olha aí, o nome dele é DACO, amigo Calça geladeira antioxidante lá, como é? Anti... Perrujante? Sei lá, porra Eu acho a geladeira de ouro, amigo A geladeira prateada e pá É, antioxidante Porque eu quis ser totalmente perrujante Geladeira DACO, amigo Não acredito, cara Eu não acredito que o cara vai vencer o nosso torneio E isso não é justo É foda, filho da puta Ô, Tiagozinho, não sei onde é que sai esse cara, não, velho O cabra chegou aqui E aí Botou pra fuder e foi embora, tá ligado? Agora é o vídeo É nóis, vídeo É, é a briga de titãs aqui, amigo Os dois atalhos Agora é o RPD de turno Tem a Desumilde perto da gente, amigo Tá esperando o jogo fluir aqui, hein? Desumilde Pense o que você vai fazer na próxima, hein? Ah, queria jogar com o Shift, né? O Shift é o... É o Nemesis Traça estratégias O Nemesis agora é esse cara Por que não carregou ainda você? Não sei Acho que a gente é tão ruim Que nem carregou ainda Acho que deve ter bugado, velho Mas daqui a pouco volta, velho O jogo achou que não vale a pena Não vale Esses dois aí pode eliminar, tá ligado? Ai, caralho Tá configurando o modo RPG de turno Esse daí, velho Cada partida aqui, cara, não bate uma hora Falaram que é igual anime, tá ligado? O cara fica meia hora se encarando, tá ligado? E aí, o Jotara Eita, porra Não, não pode bugar agora não, viado Tô aqui no auge da minha pressão alta Não pode não, porra Porra, amigo Tá um nervosismo da porra aqui O campeonato Esse campeonato tá sendo o melhor O melhor do universo, porra O campeonato mundial é o caralho, porra Vai tomar no cu O negócio é o cara juntar Também de gente ruim Os cabos aqui sabem jogar Pra ver o bagulho acontecer Foda-se o mundial A gente orienta pro Carvalho, hein? O Carvalho ia tá pensando Caralho, eu queria tá narrando Esse campeonato do vídeo Mundial Não acredito nisso, viado Não pode bugar O Ragnar, você tem pinta bugando o campeonato Não, mas ele Mas da última vez foi a mesma coisa, velho Deu uma bugada E depois ele volta, essa porra Desbugou quando o Russo saiu daquela vez lá Tava o Russo e o Coreano Lá, o Coreano saiu e desbugou Alguém tá lagado O time cresceu, miserável de um coçaco Ai, caralho Minha puta que pariu Bem no torneio do amor Nada desse, Rony Vai tomar no seu cu Filho da puta Combinou, vim tão caralho Vai tomar no cu É, me bugou Acho que é o tempo de eu colocar o copo na pia, velho Vou botar o Naruto pra brigar Só grita a saúde Ah, no final Nesse servidor do caralho Tá imitando o Seiya Ai é o protagonista Vou botar o cara No caso, o protagonista é essa geladeira aí Como é que pode, cara? A gente não tem vergonha na cara Não apontou a geladeira A geladeira é o vilão, amigo Tô precisando do herói pra tirar esse cara daí Essa geladeira tá com o cão no corpo O Victor Só porque ele ganha 10 NMG aí Do RG Renegade, se prepare Nós vamos abrir você Encher você de cerveja Caralho, na moral Vai tomar no cu, Siloes Filho da puta Agora o Duzumir tem que fazer aquele treinamento de anime pra eu vencer, hein? Antes disso tem que passar do shift, né? Não, o Devon Slayer a gente consegue Pelo menos a gente consegue Debrar, né? Eita, eu acho que era o RNG que tava bugando o bagulho, velho Claro Aí, ó, saiu Saiu o Final Boss Saiu a geladeira Ele era a geladeira, né? Caralho, finalmente Porra, sem RNG e sem SIFT dá pra ganhar, mano Não, o que que eu sou, cara? SIFT tá aí, Zueira, que só a porra O RNG saiu? Ah, porra, o Lima é ele, porra O Lima que é o RNG, caralho Eu não acredito nisso O Jota ali na BR Ele tá aí, porra Ele que não quis falar, o viado E a gente convidou esse puto pra entrar ainda A gente convidou a treta, velho Aí, vídeo Se prepare, abre o seu porra O Lima, não tem como você voltar, não, filho? Pra sala, não? Jota Lima, seja muito mal-vindo, viu? É, amigo Vamos marcar pra pegar você na rua, filho Filho da puta Três meses sem que eu saí de casa Não, eu, ô Lima, eu vi que você tava chamando Você tava pedindo pra participar, porra Mas você não falou o nome, viado Você é um sujo É, isso aí Olha o capitão do mato aí O zoeiro do Jojo O meme do To Be Continued É, gostou do meme, filho? É, rapaz, aquele ficou foda Pra garar, vai tomar no cu, velho O seu computador não aguentou a pressão da nossa equipe Pai, pai, quem é esse cara? Eu esqueci, esse é o Gunjack, né, cara? Ele dá tiro, essa porra da manna Tenha calma Você sabe quem eu sou? O Malakai, cara Porra, o bicho me pegou no ar, velho. Caralho, só frontal, porra. Calma, viada. Não, velho. É vagabundo, vai soltar fogo de artifício, puta suja. Eu não acredito nisso. Vai tomar no cu, meu irmão. Tava ganho, maluta, viada. Tava ganho, você aperreou fogo de artifício, velho. Eu tenho que tirar esse comando de fogo de artifício aí, velho. Pô, zoeiro esquema agora, pai. É, amigo, agora eu tô fudido, né? Se você der um tap em mim, eu morro, né? Você tá ligado, né? Eu tô ligado. Olha. Ai, caralho, meu tá no combo ainda. Quem ganhou essa porra? Holy moly, baby bitch. Who's this guy? Defenda isso, de graça. Filho da puta. A mulher já é um vôlei. Filho da puta, monga, porque eu me tirou, velho. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Caralho, velho. Eu ganhei, ó. Filho da puta. Eu não consigo. Eu não consigo. Que protagonismo do caralho. É o anime, filho. É o anime, filho. É o anime. Chega atrás da cadeira. É o poder do protagonismo. Da porra, amigo. Cadê o... Cadê o Liman? Liman, porra. Cadê você de volta aqui? Ô, amigo. Desculpa. Renegate, Renegate. Cê viu só, né? Só hora tá chegando, meu amigo. Cê viu o que lhe espera, amigo. Cê viu só. O rapaz do vídeo ganhava. Meu rapaz, velho. E como é que o Liman vai voltar pro torneio, porra? Eu não tô nem um pouco preocupado. Não, pai. O Protagoruta é foda. Vai tomar no cu, Diego Iberto. Ó o cara falando no vídeo zoom da gente. Vitor versus Vitor é a realidade. Dedo no cu e gritaria, amigo. Doideira da porra. Novembro Azul é anime. Dedo no cu e gritaria. Novembro Azul. Rapaz. Cê tá ligado? Fai logo. Vou fazer uma campanha. Novembro Azul. Novembro Azul. Novembro Azul. É, o dedo no cu é sempre azul, né, amigo? Tinha esquecido dessa porra. Ela tá com muitos anos já, hein, Jorge? Não, não, não. Não vem, não, meu amigo. Não, amigo. Só quero saber a sua idade, porra. Tá bom. Fala bom. Vou pegar o vc. Essa luta aí promete. Essa luta aí, esses caras são bons. Um. 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 Ah, achei que o Sift tava morto, esqueci da pescagem. Não, amigo, o Sift ainda tá aí, mas você tá levando uma surra, parece ser um rapariga mesmo. O Sift, quando você acha que ele foi embora, ele volta, tá ligado, né? Pior que praga da festa. Pior tudo que ele pegou uma vagabunda, véi. É isso, tá ligado, aquele mitado, né? Vagabunda foi feita. É isso aí, amigo. Deu o oco, amigo. Caralho. Porra, Leo, vai perder pro Sift, amigo. O Igor falou, você deve tomar dedado até nas orelhas. Dentro de ti, amigo. Caralho, o Sift tá possuído, viado. Ele ficou com raiva. Tá com raiva aí, pô. O rapaz, o Daco ali tava zoeiro, velho. A geladeira do Daco. Eu falei pra você que o Sift só precisava de incentivo, pô. É, meu. Ele é um rapaz não compreendido, pô. Eu tô torcendo pro Sift, velho. Eu tô torcendo pro Sift, velho. É, meu rapaz não é perfeito até agora, amigo. Só na resenha, ó. Só porque o Carvalho não quis vir e perdeu essa live aí que tá melhor que o campeonato. Pô, o Leandro já tá manjando da distância dos golpes, né? É, amigo. Pô, Leandro, acabei de falar que você me leva uma dessa. Aí, ó. Os caras SMzinho versus Geladeira, Daco. Ai, Beto. Sift agora o Londra, né? Mostra que os SMzinho adora o Daco, velho. Os caras já masterizaram o Koryan Backdash, eu mal sei fazer o Shoryuken do Amor, amigo. Pô, o Sift tá... Essa giratória embaixo, viado, que ela dá na canela, cuidado aí. O Leo tá aí? Tá, já acabou de perder. Não, tá falando no Discord. Ah, ele tá um pouquinho no Discord. É, amigo. Sift, a gente contra o... Deu contra você, né? Pra gente jogar contra... Vê quem vai lutar contra o Desumilde, né? Acho que agora vai pegar, velho. Você que mora no Avembra Azul fazendo os remodidades todo dia. Nada disso, Sanji. Vai tomar no seu cu. É, a Nina... A Nina é... Tem uns cubos massa da porra, velho. Nina é doideira, né? É doideira, né? Cuidado com a canela, viado. Fica tranquilo, amigo. Uma hora do sift cair. Uma hora do sift cair. Uma hora do sift cair, doideira da porra. Eu queria que o Victor ganhasse, mano. Ia ser da hora, cara. Eu também queria que tu ganhasse, doideira da porra. O Victor já ganhou bêbado, velho. Eu ganhei dele bêbado, velho. Só o meu fichinho. Mas porque bêbado... Isso pode acontecer. Eu jogo melhor bêbado do que bom, velho. Então pra mim tá tranquilo, velho. Pô, mas você tá zoeiro, mano. Já pensou em gravar todos os seus vídeos bêbado? Amigo, já pensou o tratamento pra cirrose depois? Que doideira. Tem um cara no trabalho que tá morrendo de cirrose. Imagina só, eu entrando no mesmo barco. O filho do chefe morrendo de cirrose. Então, tem uma história que teve um cara que tava no trabalho, né? Ele tava muito puto pro chefe. Aí ele... Ele ficou tão puto, mas tão puto que ele pegou a cadeira do chefe Que ele tacou no chão. Aí esse cara fala... Ah, todos rimos. Ele foi demitido. É nesse naipe aí, velho. É o... Alguma coisa zumbi. Tô esquecendo o nome dele. Cuidado com a canela, velho. Não, velho. Se fosse só a canela, ele tá batendo na cara mesmo. Mas é no chute embaixo que ele abre, cara. Pra bater você no resto. Aí, velho. Falaram que eu sinto te é o Griffith e você é o Gux. Então, amigo. Eu tenho que ganhar desse cara. Vai ter que ficar, hein? Não tem jeito. Por que tu chorou, puta safada? É por isso. No meio do bagulho, a vagabunda vai chorar. Por que tu chorou, né? Você brinca, velho. Porra, vai tomar no cu, meu irmão. Morreu a rasteira. Porra, tava quase ganhando, velho. Pelo menos eu tenho o Perfecto aqui. Pô, Vitor, aí não dá. Aí é dedo no azul e gritaria, pô. Dedo de ti, amigo. Vai, pô. O cara saiu da minha sequência, velho. Se tem um... Cara, bota a calma. Não dá não, pô. Calma. O cara tá parecendo o especial Roberto Carlos aqui. O cara todo branquinho. Fala que você tá mais pra casca, velho. 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 Nada desse, amigo. É... Fala o zinc. Vai tomando... Swift, eu ainda lembro que você perdeu pra mim enquanto eu tava bêbado, velho. Eu tô puto porque eu não tô conseguindo enganar você quando eu tô bom. Filha da puta, meu irmão. Bicho ataro do caralho, ganhou de mim, véi Nós temos a arma secreta Nós temos o Deus Humilde É, amigo, a gente também tem a geladeira daco ali, né, filho O problema é o daco, véi O daco é zoeiro Foque, precisa ser foque A geladeira não tinha caído do jogo A geladeira mágica vai querer conseguir voltar, né, véi Ô, Lima, sabe como é que volta pro torneio, não? Se souber, não faça isso Eu quero, eu quero ver Se ele não voltar, esse daqui é final, né Ô, Lima, estão te chamando lá no portão lá, viado Vai lá ver o que é Roubara o seu carro ali, viado Tô vendo pela janela Te pegaram no meio que você tava bom, amigo Hoje eu não tô tão bom, não Não, acho que você iria reencontrar seu irmão virtual Desumido, amigo Já perdi por ele Duas vezes Mas ele ficou nervoso, hein As duas vezes que ele lutou contra mim É, amigo Ele se... Ele felt o dedrão, amigo A promessa 2018 Foda que o cara não consegue quebrar esses combos no ave Pelo menos no Mortal Kombat O cara tem aquela barrinha aqui Que consegue fazer Essa quebra, né, véi Ô, Desumido, ô, Desumido É, amigo Aí também não, né Aí é foda Brashnip é um novo patrocínio? Não, amigo Queria que pelo menos ele mandasse uma geladeira Pode ser aquela amarela mesmo Ô, Michel Trindade O Injuste nunca pensei em jogar, não, véi O... 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 O Tekken É o The King of Fighters, tá ligado? É o que eu mais me alegro jogando, véi É o dedo no cu, gritaria Não, amigo Aí também não Ai, ai Acho que Desumido quer fazer o plot É, Desumido tá querendo fazer o plot mesmo, véi Mas do jeito que ele tá andando aí Vai conseguir fazer nada não Alguém ficou zangado, véi Tira o pé, tira o pé Bras tape Vai, vai Isso não pode acontecer Isso não pode acontecer Eita porra, o plot O plot está acontecendo É agora O plot está acontecendo, véi Não, não Boa Aí Só desceu no... Ó, o plot aí Ô, Lima Não pode entrar por causa do cargo, filho Entra no... Entra na sala de puxar indigente aí No canal de puxar indigente aí Que o... O viado te puxa, o Manuel O Manuel tá montado Então, puxou, né Eita, amigo E aí Caralho Ele é um algoz O shift é um algoz Não tem como não Aí, a luz é campeão, né Você tinha vencido ele, não tinha? É, uma vez só, né Primeira vez que eu ganho do shift foi aquela Primeira e única Desumido já tá suado, amigo Bicho tá nervoso aí Nossa, nada disso, amigo Nervoso eu tava atrás de você Dentro de ti, amigo Aí, vídeo, final, hein Ah, não vai ter final Peraí, olha aí Cadê o... Cê tá ouvindo agora ou... O Lima? Lima, capital do Peru É, amigo O Lima já tá aqui na sala já Parabéns O SIFT ganhou Tá, porra Tinha que ter, velho Porra, SIFT é o campo Porra, tinha que ter uma luta Entre o SIFT E o... O Lima Eu vou fazer Uma... Uma partida aqui Vou abrir uma partida Só entre os dois Tá ligado? Fazer uma sala Só por dois mesmo, velho Quero ver como é que vai ser Esse negócio aqui Vai ser verdadeiro final Eu vou lutar, né Porque eu sou o mestre, né Mestre, louvo a Deus Bem, cadê? É o dono da bola, né Dentro de ti Então, aqui vai ser o embate O nome da sessão é Embate Embate final Tem que dar uma moral aqui, né Pros cara Ai, pai Vou vazar já Valeu, valeu, filho Esse aqui vai ser só a última mesmo Eu vou assistir Que é só pro... É só pro... Pro SIFT E pra o... O Lima Eu quero ver Quem dos dois vai ganhar, velho Meu amigo Não é só criar só uma sala Pros dois Não dá não Mas eu quero ver aqui mesmo, velho É só os caras chegarem, velho É só o Victor editar a partida E colocar um contra o outro É... Facinho Oi, Simzinho Oi, amor Faz uma no player match lá, mano É mais fácil do que você fizer o torneio, o idiota Não, relaxa, porra Aí é só pra... Relaxa, ele manja Bora, Lima Bora, Lima Bate final Entra no embate final aí Ele manja uma sola Mas manja Eu fiquei com um abraço por trás A mega Aí dentro a mega E você Cadê o Lima? Tá ouvindo, não? Ele tá mutado aqui Não, mas o cara Deixa assim mesmo Que eu só quero ver você jogar Aproveite e... Não, Lima É porque essa aqui é a final, viado Eu vou ter que deletar alguém na Steam E a gente tá cheia, velho Não dá pra... Não dá pra aceitar agora, não Tem que fazer a manobra O nome da sala é embate final Tudo minúsculo, velho Eu leio o comentário do Jolena aí Cadê Jolena? Se os dois juntos nessa sala Vai rolar com nada disso, amigo Eita, porra que não dá pra começar o torneio Falta mais um cara aqui, velho Vem cá, ô Kitsugu Entra aqui no torneio Você que é o rapaz Aqui vai ser o torneio só do... De gente do mal, velho O torneio da galera do mal Pô, vai tomar no cu, Swift Ô, Léo Ué, começa essa porra, hein Não, Léo Vaza, 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 vaza Tá, calma aí, Fred Filho de uma puta Arrubado Caralho Ignorando É o... Caralho Pronto, amigo Olha aí, ó Os embate ali Agora a briga começou, amigo Vou pegar o desumido daqui E vou arrombar a boca do balão O bom que tem revéscoe aí, né? E a final? A final? A final daqui a pouco, amigo Vai ser final da final Torneio das trevas, amigo Só... Só os pro player Vai ter o Toguro na final Torneio da deficiência Você vai tomar no cu, Godrimi Filho da puta Esse é o torneio da Pai Ô, amigo Esse aqui ficou mais sinistro Que o Mundial de Técnica, velho Caralho perder, velho Vou até mandar um áudio pra ele aqui Patrocínio da Pai Você perdeu o melhor torneio de Técnica Que você poderia ter participado Você ficou no Mundial aí Deu vacilo, otário Perdendo o tempo do Mundial É Ó, torneio do Graak é pesado Esse daí é pesado já Esse Mzinho é o Coabra Qual o pão que tá assistindo da live mesmo? Pães Belaveta Vidros Vitrax E MRJ Sistemas Para você comer seu pão Belaveta De uma maneira bem deliciosa Enquanto você monitora Ih, o cara não pegou o daco não, velho É, amigo Enquanto você monitora a sua vida Comendo ao lado daquela mesa de vidro Pô, tem o patrocínio no meio Aí não pode Mas desculpa, amigo Calma, amigo Mas ali é briga, nervosa O cara pegou o Steve Fox, velho O Steve Fox, velho Ô, Victor, joga com o Xerife É a última Taca, porra Peraí, porra Bota o pé de você jogar com o Capoeira Eita, porra Nunca vi o Steve fazendo isso Eu também nunca vi isso Não, se fosse o Steve do vídeo Aí você teria surpresa Pra que o insulto assim Rodrigo Rodrigo Samp Faz live do Campeonato Mundial, amigo O Campeonato Mundial é aqui, rapaz Que reúne todas as proezas do mundo Que se encontram no Brasil, infelizmente Campeonato Brasileiro Mundial Doideira da pô Campeonato Mundial da Pai Campeonato Mundial do Nordeste, rapaz Rapaz, o Sift vai ganhar um round, ó Vai, Sift, porra Vai, não, vai Começou Vai sim, vai sim Vai, porra A mina tem uma arma do lado da pera Tá, não, tá, não, usa Ah, fodeu Isso não é possível, cara Isso é humanamente impossível Ai, caralho Vixe escroto da porra Caralho, como que o cara consegue decorar 407, viado Ó, no canal Carvalho de 4, ele tá narrando o Mundial Traz, bezeiro Caralho, tá doido Caralho, tá doido, maculha da puta Vixe, tá babonicado, véi Que isso, velho Bate embaixo, Sift Meu irmão, o bicho deu sol aqui, ó Caralho, vai tomar, meu Dois socos na fuça Qual a corna do Carvalho? É Carvalho A4 De 4 Eu quero ver o Victor com esse cara, véi Não, você, você sabe o que Eu sou bem Rapaz, maloca zoeira Rapaz, você já pensou você ganha esse cara, Victor? Não, você já pensou não, amigo Você já ganha esse cara Esse cara é uma criança perto de mim Olha, o Lima falou que ele tá mutado e bloqueado na conversa Não, ele não tá bloqueado não, pô Ele tá, ele, o Lima, ele tá, o Lima, ele tá mutado por ele mesmo, amigo Que dele tá, tá mutado Deixa eu mandar o canal do Carvalho aqui Esse daqui eu mandei Carvalho de 4 Farro o gank nele depois Não, ele tá off, pô Ele não tá na live, ele tá comentando Ah, no outro canal lá Faz o gank lá Deixa eu ver Se eu achar ele não é aqui, não Se eu achar ele manda o primeiro Ah, achei, achei Achei Seu destino é a briga entre irmãos Desumilde o Victor O primeiro Victor é meu, filho Outro é o perfeito, otário Ó, calma que eu não chego com essa daqui não, amigo Eu também não sei jogar com essa daqui não, amigo Aperto o botão e ela fala que ela faz as coisas acontecerem Ela faz o que ela quer Eu não sei nem como é que dá essas cotoveladas que ela dá sozinha Essa mulher solta raiva, velho Ela tem poder, amigo Ela tem poder, amigo Ela tem poder, amigo No Discord de última dia, Victor No canal de tag a gente tá narrando mundial em português Mas o Neo Ele não tá no canal dele não, pô Não, é outro canal Eita, caralho Será que o Victor vai ganhar? Eu não acredito nisso não, velho Será que é o começo do apocalipse? O começo do fim Não é possível não, velho Não é possível não, velho Não é possível não, velho Perdi Perdi Porra, otário, cuzão Great Na minha visão, gay de qualquer jeito que eu vou ver o Victor com outro cara, velho Renegade Chegou a sua hora, hein? Acabei de pegar a bíblia aqui Que diz que quando o imundo azul ganhar O mundo será acabado Se alguém quiser aí, já pode Já pode jogar a frente do primeiro carro aqui, velho É toda semifinal Você é contra o Sifting novo, velho E tem mais, velho Foi uma derrota planejada Foi uma derrota planejada Foi uma derrota planejada, tô falando Respeite o protagonismo O protagonismo vai tomar no cu, Diego Agora, fala aí Quanto você pagou o cara pra ele perder pra você aí? Amigo Quantos meses de discord ele não vai precisar pagar Eu perdi dessa aí Era pra essa live você dar cachaça que não é beber tanto Pois é, Taíl Mas amanhã é segunda-feira, amigo Amanhã é trabalho Porra, hoje eu tô... Tô me sentindo até mais forte, ó Porra Ta sentindo o vídeo Pronto, o cara pegou a Braxtamp, fudeu Pegou a Daco Vamo ver se... Vamo ver o protagonismo agora Amigo, esse vai ser o tipo de protagonismo, velho Então deve ser alguma coisa do seu microfone, ô Lima Você tem que configurar Você tem que configurar, velho Então só o... Olha o Minoriya lutando agora Vamo lá Será que ele aguenta? Tirou o Perfeito Rapaz, eu tô vendo o Vito lutando Não é o Goku não Mas ele tá tirando altas coisas da bunda pra pegar, hein Hahahaha Só você, Vito, pra tentar agarrar o cara e o cara girando meio metro de braço Que boba serena, velho É que o cara é o desejo do Vito, né Nada disso, eu queria só que ela não... Não levasse esses combos doido Tirou o Perfeito, né Tirou o Perfeito, tá tudo certo Lima, tá tudo planejado, Lima Ele deixou você ganhar o primeiro É o plot, Lima, é o plot E vai te vencer no terceiro, Lima Opa, esse ele ficou de popote pra cima Ele não pega não, hein Quando ele tá abaixadinho, ó Cusão do caralho Tira a água Trata ou não Tira a água Ao lhe do pão Tira a água Cuda a água A água A água A água A água Se você deixasse o tempo passar, você ia ganhar, viado. Dez segundos. É mesmo, né, véi? Eu esqueci que tinha tempo, porra. Posso usar isso no meu favor, caralho. O bicho agora começou a bater com sua porra, véi. O cara tá te zoando na luta aí, dando taunt no meio da luta, mano. Tá triste, véi. Vamos pra isso, véi. Por que você levantou, viado? Deixei ele zoar, amigo. Ah, porra, ganhou, véi. Ganhou. Essa foi boa. Eu vi que você treineu desde a última vez que nos encontramos. Parabéns. Caralho. O nome do cara não é desumilde, mas, né? Mas tem repescagem aqui, amigo. Tô na repescagem. Vai aprender o tipo. Esses caras vão enfrentar quem ali pra passar? Eles passam sozinhos? É, mas passam sozinhos. Ah, é isso aqui. Esse cara usa tosse, coi. E falta humildade, amigo. É pescagem, amigo. Agora é sift contra o desumilde. Agora é o embate do seco. Vamos ver quem... Queimamos a quem aí, né? O vencedor é o Momovic. Desumilde, desumilde. Eu parei a minha vida esse domingo. Não foi pra ver você perder. Porra é foda, né, amigo? Então vamos ganhar. Repescagem. Cena de anime sempre tem a derrota, né, amigo? Tô lutando anime e o cara perde, né? Sem ser o apontimento que o Saitama não perde em um, né? Seu Victor não gosta de Black Clover. É legal pra caralho. Não, Black Clover é chato pra caralho. Vai tomar no couro. Cara, eu não sei se... Eu acho que eu vou comprar o The King of Fighters também, véi. O novo que tem na Steam. É legal pra caralho. 14. A galera fala bem dele, véi. Aí eu já... Vamos pro City Fighter. Eu tô com crédito lá. Vamos ver se eu pego esses dois também pra gente fazer live de jogo de luta esse dia. Domingão, tá ligado? Juntar a galera, fazer esse campeonato muito doido. The King of Shana. Ih, meu controle... Bugou, amigo. É, amigo. Começa essa aí já. Olha o boneco! Ah, tá, voltou. Não, não, não. Voltou. Aí. Vamos lá. Vai perder pro Sonic Snake e mudo. O Dragon Novo não fala, não é? Não, ele é mudo. Ele fala sim. Eu lembro que ele falava no 6. O Dragon Novo não está aqui em 5 do PSP, né? Ele era mudo. Minha amiga, ele só reganhou e ganhou, hein? Rapaz, diga aí. Esse Break Dance é uma das piores coisas, véi. Cadê? Ô, Rocha, cadê você, filho? Você... Você não está aqui, não. Eita, ali, mano. Você não está aqui, não, viado. Puxa ele aí, Manoel. Não, eu estou vendo aqui, pô. Relaxa. Nossa. Você sai do Discord, viado. Vitor 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 é foda aí dentro, viado. Toma no seu cu. Oi, amigo. Ó o Peixes aí. Como é que você está, ô português arrombado? Você tem que ir lá para o coroado e puxar a gente, viado. Caralho, vai vencer. Puta que pariu. Eita, esse Break Dance é muito chato, véi. Ele tira o golpe só com um toquinho, só o puto. Break Dance. Eu acho uma merda defesa embaixo, véi. E essa mulher tem muito ataque embaixo, tá ligado? Ele vai colocar uma malha com a face da mão. E é uma parada que é fora da realidade, né, cara? Porque, assim, se o cara faz isso de verdade, você coloca base fixa e não acontece nada. É, vai brincar aí. Porra, agora eu tenho que falar, essa live está agradável pra caralho. Entendeu o que caiu? Hum, irmão, está sendo para você, véi. Olha o spoiler, demônio. É difícil, é difícil. Eu falei, o menino Sift, eu estou com você, amigo. Esse cara fica dando spoilers. Hoje eu sou o Vasco. O Sift e o Vitor. Eu vou pegar um personagem inusitado, que ele não foi usado hoje. Jim? Edgordo. Edgordo, mostra pra ele essa capoeira gaúcha, Vitor. Decadeira mesmo. Eu sei quem é o Edgordo. Deixa eu ver, é o Edgordo. Vou pegar o Edgordo aqui. Eu não sei jogar com esse bicho não, mas... Você está ligado, né? Quando o cara nunca joga com um personagem, joga pela primeira vez, o cara é para a mesma formação. Pegou o Ramone. Edgordo não é o capoeirista? Vai tomar no cu, bem dotado, filho da puta. O Edgordo. Ele é o Gordo diferente, amigo. Ele é o Gordo que não é Gordo, está ligado? Ele só tem um shape de Gordo, mas a movimentação é de... Você falou que ia pegar o Edgordo. O Edgordo é o capoeirista, está doidão? Não, mas tem o Edgordo aí também, viada. Não, o Edgordo é o capoeirista. É o nome dele, Edgordo. O Bob, eu gostava do Tekken... Eu pensei que era o Bob, viado. Ele é magro. O meu do PS3, ele é magro. Pô, os caras falam Gordo, mas porque esse Gordo aqui é diferente. Ele é que nem o Bob, velho. Ele tem uns ataques muito doidos, ele fica parecendo que está acelerando uma moto, velho. Isso é um Gordo injusto, rapaz. O Gordo não tem o direito de fazer isso. Por que eu estou jogando com o Ramone? O bom dele é para acertar, né, velho? Pegar uns pisar na força, se ganhar. Vai, viado, vai, viado. Não dá não, amigo. Enganchou na parede e fodeu. O Bob, o importante é que quando tu dá a ver. É, é muito Big Mac. É por isso o filho da puta, rapaz. Eu tiro, pelo menos eu tiro o Perfect já. Ué? Quis inventar, tomando brio. Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Esse Bob aí já tem mais respeito porque o amigo quase pega o esquema, velho. O importante é ver a final. O SIFT contra o rapaz ali. Sim, Bob. Já tem meu respeito por conseguir chutar assim de calça jeans. É, amigo. Ele ainda está mais diferente. Não, eu nunca joguei com esse Gordo não, pô. Primeira vez. E o rapaz ainda teve trabalho de ganhar de mim. Será que ele vende geladeira agora? É, amigo. Acho que vai... Boatos que ele vende daco. Ô, Sanji. Eu estou preferindo jogar com aquela Josiane do que com o Steve, velho. Mas depois que o rapaz pegou o Steve aí e fez aquele negócio muito doido, porra... E aí, Amengas. E aí, filhão? Olha o Pinguim. Está dando retorno aí, muito doido. Olha o Pinguim aí, ó. O gol do Braille. Vai, vai. Vai, vai. É, eu ouvi o retorno também, velho. É foda, Olíma. Depois você arruma essa posta de escoda aí, viado. Vai tomar no cu, Vieira. Vai tomar no cu, Vieira. Pinguim, dá um... Dá um multa aí que está vazando no ar da TV, velho. Foi você mesmo. É meu irmão falando, velho. Foi morre, amigo. Mas deixa o multado aí, porra. Puxa o taco. Aí dentro, Sanji. Eu quero ver agora, se você vai ganhar. Se você realmente é uma mulher de verdade que sabe operar uma geladeira. Capeta, velho. Você está fazendo live em três horas e... Muita porra. É, amiga. Live hoje rendeu pra caralho. Os embates míticos. É, pô. Live está daquele jeito. Eu acredito que o puto do Sexto vai ganhar. Já ouviu falar daquela... Daquele plot, né, amigo? O plot anterior, que ele perdeu a adiú. Isso aqui é merda. Eu falei que ele só precisava de incentivo, velho. Estou achando que é o puto mesmo. A geladeira vai ligar o de gelo. Cheguei. Agora eu tiro uma dúvida aí. É campeonatinho, alguma coisa, amigo? É, filho. Eu tornei aqui o rapaz contra o Sexto. O Sexto está zoeiro, velho. Valendo a honra e a decência de um homem. Tipo, agora que eu vi lá o Simizinho ensinando como comer traveco? Não, amigo. Brincadeira, não. Sexto, você está quase lá, amigo. Você está quase lá. Sexto treinou por milênios para chegar nesse nível aí. Verdou, amigo. Chegou aí e ganhou, hein. Não desespere, Sexto. Está sob controle. Eu tenho medo de anime. Ai, olha só que lindo. Porra, o cara vai perder mesmo, velho. Não acredito, não. Eu não acredito que ele não vai perder, não, velho. Vai, não. O Lima começou o projeto. Vai, sim. Vai, sim. Vai ganhar as três? O que é isso? Cuidado embaixo, Sexto. Já era, já era. Acabou. Acredito, filho da puta. Quem? Quem? Meu Deus, não, velho. É o próximo? Não, não me conte. Não me conte. É, abracei que perdeu. Não, velho. Que luta. Porra, essa foi. Caralho. Ainda tem a segunda aí, né. São duas, filho. Melhor de duas aí. Ai, cara. Droga. Rapaz, essa jogada merece um clipe. Essa viada foi bonita. Porra, essa foi. E ninguém bateu o pequeno possível no início da live. Ai, que pariu, viado. E ninguém está dando moral pra mim mesmo. Agora o cara não podia, cara. Não podia. Tinha que acabar agora, viado. Eu falei que eu era Team Sift, porra. Desculpa. O Sift vai pegar o Steve. Tá fudido. É, amigo. Se ele pegar o Steve, ele vai dar merda. O cara vai vir nervoso agora. É bom que ele foi pego desprevenido na primeira. Tinha que acabar agora. E aí, Jason? Como é que você está? Estava chupando Shark, amigo. Chegou uma hora dessa. Pô, quero ver agora se ele realmente tem o cacife. Olha aí. O bagulho pesou agora. Tá caralho de novo com essa geladeira dos infernos. É, amigo. MD2, né? Rapaz, eu estou só perdendo mesmo, gente. Estou só telespectador. Agora o bicho pegou, velho. Já deu. Olha, o Brastemp já começou. Eu dei gelo, amigo. Esse é o Mizinho, o narrador. O Brastemp ficou revoltado. Vacilou o Sift. Deu o vacilo do Malakoi, amigo. Não pode. É o projeto de gelo. Vai, Sift. Vai, Sift. O bicho deu um cocão com o cotovelo, amigo. Vai, Sift. Agora já era para ele, Sift. Já era nada, amigo. Está pó a pó ali, velho. Ah, filha da puta. A internet está devagar, viado. Eu entendo o seu drama, amigo. Isso não é possível. Está um drama, velho. Imagina os caras jogando, pô. Imagina o Sift, né, velho? Que o cara... É que os caras não são merda que nem a gente, né? A gente tem nada a perder. Ah, porra. Abraço de urso, amigo. Abraço... Abraço de urso da geladeira. Vai, 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 vai. Ai, seu caralho. Porra, se faz foi bom, hein? Esse abraço aí é igual quando você muda a geladeira de cômodo, velho. Tô jogando pro outro lado, não tem... Ai, caceta. Caralho, velho. Caralho, velho. Porra! Agora é madeira, filho. Agora é madeira, filho. Agora é madeira. Ah! Hora do plot twist. Não, não, ele não fez isso. Ele apanhou mesmo. Ele apanhou. Essa é outra época, hein? Caramba. Porra, Sift. Não, Sift. Aí tu cagou no meu pau, Sift. Olha a geladeira aí, velho. Filha da puta, meu irmão. Agora é o último round, velho. Agora é o último round. É o round de desempate. Poxa, o Dark ganhou, velho. É, rapaz. Acabou. Porra, amigo. Acabou, amigo. Foi pra xaul dos vencedores, perdeu e depois ganhou. Hã? Porra, amigo. Acabou. Primeiro lugar é o Dark. Ou depois o Sift. E por último, o Victor. Pelo menos eu ganhei o projeto Roberto Carlos do Dinho ali, né, velho. Asa branca. Perdeu pro estalo da geladeira de madrugada. Porra, amigo. É, aí é doideira, amigo. Aquela rabibégua da geladeira dá o estalo. Não existe ateu no mundo que sobreviva, né, esse tipo de procedimento. É, né, cara. Consegui ficar aí embaixo do Victor na tabela, velho. Dentro de ti, amigo. Então, meus queridos, a live hoje vai ficando pelo fim. Estendemos a live quase uma hora, né. Gostei de agradecer a presença de todos vocês. Vamos dar um host na galera aqui, né, velho. Vamos moralizar os brothers. Vamos dar um host aqui no nosso amigo Cogumelando. Mas antes, se você achar que vale a pena, patroça o Daimundo Azul. O link do Apoia-se está aqui na descrição. E se você quiser virar um sub também, para trocar ideia com a gente aqui no Discord. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado novamente pela paciência e pela presença de vocês. A live hoje foi intensa. Não, vamos... Ô, Sift, vamos fazer esse projeto aí, velho. Domingão é um jogo de luta, hein. Para todo mundo se estressar. Então, se desfiesse, meus queridos. Boa noite. Vamos fazer o gank do Imundo Azul. Lá no nosso brother Cogumelando. Cara, gente boa pra caralho. Damos o gank nele na última live aí. Na hora, vou... Fica tranquilo, Lima. Depois mando o invite lá, que eu vou ter que adicionar uma galera. Eu tenho que deletar uma galera também. Faz tempo que eu não aceito o Sift na Steam também. Então, aquele velho beijo, aquele velho abraço. Fui! Porra, porra.